O YouTube estava aberto, e aí estava repetindo o tempo inteiro. Eu fechei o YouTube agora, mas ainda está aqui que a live está sendo transmitida pelo YouTube. Day, está por aí? Estou, estou sim. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Day, dá uma olhadinha se está tudo certo na transmissão. Estou olhando aqui agora. E aí a gente começa de verdade. Pronto, aqui na transmissão, ao vivo. Está ok. Está ok? Uhum, está transmitindo. Bom, então acho que agora foi, né? Boa noite, Renata! Quem está falando comigo? A Lívia. A Lívia. A Lívia! Tudo bem, gente? Que saudade de vocês. Deixa eu me apresentar aqui, porque a gente bota foto, né? É. Boa noite! Pois é, eu queria dar uma boa noite especial às nossas convidadas. Doutora Aveline Oliveira já está aí. Oi, Aveline. Estou aqui, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque eu coloquei o fone. Estamos. Estou ouvindo. Está tudo ok? Tudo ok. Boa noite. Boa noite. Também quero dar boa noite à Flávia Marcelli, né? Também nossa convidada, que eu não conheço ainda, né? Ela foi convidada por Alessandro para participar conosco desse momento. Seja muito bem-vinda, Flávia. Olá, boa noite. Muito obrigada. Agradecer também ao convite do meu amigo, né? Professor Alessandro, para estar aqui com vocês hoje à noite. E eu espero poder contribuir de alguma forma, né? Também com a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Com certeza. Bom, gente, quero aproveitar também para dar os parabéns, né? Temos aqui vários psicólogos e psicólogos também em formação, né? Essa é uma data nossa, né? Uma data de conquista para a psicologia, que é uma ciência tão recente, mas que já se faz presente em tantos ambientes, né? Com desdobramentos tão importantes. Então, a gente deve sempre se engajar nessa luta, né? Pela nossa classe, pelos nossos direitos, pelos direitos dos seres humanos, que é os direitos humanos, né? Que é o principal. E é isso que faz, de fato, a nossa prática ética, né? É isso que nos embasa. Queria compartilhar com vocês um pouquinho como surgiu a ideia desse evento, né? No início do ano, Eveline conversou comigo lá na FIS. Foi lá na FIS para conhecer a faculdade, conversar comigo e a gente falar um pouquinho sobre ser uma troca profissional. E, enquanto a gente conversava, Dani apareceu também, aí foi o que eu ia dar aula. E aí, quando eu vi lá nós três, assim, eu disse, bom, acho que a gente devia fazer um evento juntas e para a gente fazer uma distinção e explicar para as pessoas o que é e quais são os limites, as aproximações, as diferenças entre a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, né? E nós três, a gente se animou com essa ideia, a gente pensou numa data. As meninas me corrigem se eu estiver enganada, mas eu acho que era dia 16 de abril que a gente ia fazer esse evento, né? Aí eu liguei para a Mari, a gente reservou o auditório e estava tudo se encaminhando para a gente fazer esse evento lá no auditório, uma coisa aberta e, enfim. Bom, como vocês sabem, a gente teve um ano super atípico, a pandemia aí veio e exigiu da gente uma readaptação, né? E aí esse plano para essa conversa, esse diálogo, ficou adiado, né? Mas não esquecido. E aí, quando a gente estava em reunião com os professores, pensando que é o mês de agosto, é o mês da psicologia, a gente tem também da psiquiatria, né? O dia do psiquiatra também é comemorado no mês de agosto. E a gente pensando no que a gente faria de evento, porque também no nosso calendário estava previsto um evento grande para a data de hoje, a gente resgatou a ideia dessa palestra, desse diálogo, desse encontro entre a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, né? E aí, nisso, surgiu o convite para a Flávia, né? Não que Dani não pudesse participar, é que vocês vão ver, a gente tem outras programações e também inclui oficinas. E a gente achou que era uma boa trazer gente de fora para dialogar também conosco, né? E aí, por isso, o convite à Flávia. E foi nisso que surgiu esse evento, né? Que já tem uma história, digamos assim. Claro que o que a gente vai fazer hoje, o diálogo que a gente vai ter hoje, não vai de jeito nenhum esgotar o tema, né? A gente não tem essa pretensão, a gente sabe que é um tema muito rico, muito vasto, né? Mas, pelo menos, para a gente situar vocês, os convidados, as pessoas que estão aqui conosco, né? Sobre as distinções entre essas áreas, que a gente vê isso o tempo todo. Às vezes, as pessoas chegam no meu consultório querendo medicação e aí eu tenho que esclarecer que não sou eu que faço medicação, né? E aí, explicar para vocês um pouquinho sobre quais são as peculiaridades de cada área e as aproximações, né? Como é que a gente faz esse intercâmbio de ideias dentro desse universo por si, tá certo? Eveline ou Flávia querem falar alguma coisa? Cituar alguma coisa antes? Oi, boa noite. Realmente estava marcado, não era, Renata? Acho que realmente era para essa data. E foi uma ideia muito bacana que a gente teve naquele dia. E foi uma pena não ter acontecido presencial, mas acho que estar acontecendo aqui online é que é o mais importante, né? A gente está conversando sobre esse tema, está interagindo, né? E se aproximando mesmo nessa distância. Exato. Flávia? Olá. E a oportunidade também, né? De reunir pessoas de diferentes localidades, né? Mesmo nesse formato remoto. É o que, de fato, ainda nos deixa um pouco mais esperançosos, um pouco mais animados com esse processo, né? De distâncias físicas, no entanto, aproximações tecnológicas. Eu estou em picos, mas estou aqui me comunicando com vocês, né? Estou aqui no Piauí, mas de alguma forma estou aqui interagindo, né? Buscando de alguma forma, na noite de hoje, ter uma conversa acerca do mundo da psicologia, né? Como você disse, que é tão vasto e tão rico. E tem tanto a crescer, né? Sim, com certeza. Então, tá, gente. Para o evento de hoje, a gente pensou em torno de 20 a 25 minutos para cada convidado expor sobre a sua área de atuação. Eu vou passar primeiro a palavra para a Flávia. Quando estiver faltando 5 minutos ou 10 minutos, mais ou menos, eu coloco no chat, tá certo, Flávia? Para não interromper o que você estiver falando. Depois disso, eu vou passar a palavra para a Eveline. E, por fim, eu vou trazer também um pouquinho para vocês sobre a psicanálise. Depois dessas três exposições, a gente vai abrir para o diálogo, para as perguntas. Então, se ao longo das exposições vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem algum questionamento, vocês podem anotar, tá certo? É super rico esse diálogo que a gente consegue ter. Então, enfim, fica a dica para vocês de fazer esse registro para essa conversa mais tarde, tá certo? Flávia, você vai querer usar alguma coisa de slide? Eu compartilho a tela. Sim, eu quero compartilhar a tela. É possível fazer sem ser anfitrião? Veja se você consegue. Se você não conseguiu, eu nem sei se eu estou como anfitrião. Eu saí, entrei, eu acho que eu coloquei Alessandro como anfitrião. Então, eu vou pedir para Alessandro passar para você o poder do anfitrião. E aí, você compartilha conosco a tela e depois a gente vai vendo, à medida que for acontecendo, a gente vê e torna outras pessoas também. Muito obrigada. Será que o Alessandro conseguiu? Rapaz, estou vendo aqui no exato momento. Você vai em participantes, aí quando você vê o nome de Flávia, você clica, acho que tem umas bolinhas ou mais, e aí tem tornar ela anfitriã. Ah, bom. Você pode, acho, nos três pontinhos dela também, Alessandro. Aí tem que tornar host. Pronto. Deu certo. Muito obrigada, Alessandro. De nada. Eu vou abrir aqui o slide. Um momento. Você já consegue visualizar o slide? Já? Já sim. Pronto. Deixa eu abrir. Pronto. Está querendo picar os spoilers, né? Na apresentação. Boa noite a todos e a todas, né? Estou muito feliz por estar hoje aqui com vocês, nessa noite de hoje. Um dia tão comemorativo, né? Um dia de celebração à nossa profissão. Uma profissão tão novinha, né? 58 anos de idade, de acordo com a legislação, que a regulamentou como profissão, de fato, no Brasil. E estou feliz também por estar em outro estado e, de alguma forma, poder contribuir, poder ter essa conversa com vocês que estão aí na Faculdade Integrada do Sertão. Feliz por estar podendo ver meus amigos, mesmo que de longe, né? Amigos que estiveram comigo na trajetória do mestrado, doutorado, professor Alessandro, professor Tiago. Agradecer às coordenadoras também dos cursos de psicologia. E estou muito feliz também por perceber a interiorização do nosso curso, né? Aqui também no Piauí nós temos a oportunidade de cursar psicologia apenas nos grandes centros, né? Principalmente na capital do estado e em Parnaíba, que é uma outra cidade que fica bem distante, assim, do centro-sul do nosso estado. E observar que o nosso curso está se interiorizando, estão aí adentrando, né, os espaços. Nós estamos ocupando e formando profissionais qualificados para estarem inseridos no mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Principalmente para aumentar e fazer com que essa psicologia, ela se some às localidades onde nós estamos inseridos. fazendo aí a diferença, né, nesse processo de integrar conhecimento da psicologia, a aplicação da psicologia, aonde o ser humano está presente, aonde realmente ela é necessária e precisa. E eu vim aqui hoje conversar com vocês, né? Ter uma conversa sobre, né, psicologia, psiquiatria, psicanálise, os limites e aproximações. Mas especificamente vou falar sobre esse processo, né? Sobre essa história da psicologia. Como é que ela está presente, como é que ela se apresenta, qual é o seu objeto de estudo, se de fato é uma ciência, como é que ela está hoje, né, se observando na sua atualidade, quais são as suas aplicações e intervenções. Tá? Então vamos ter uma conversa sobre, né, nessa noite de hoje, sobre essas temáticas. Como foi falado, meu nome é Flávia, né, eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Piauí. Hoje em dia já é a Universidade do Delta do Parnaíba, né, já se tornou independente da capital, da Universidade da capital de Teresina. Fiz mestrado em Psicologia Social na UFPB, também com os meninos, né, no mesmo núcleo de pesquisa do BNDCS, orientado pela professora Waldir Neibovê. Estou concluindo o doutorado em Psicologia Social, certo? Deixei aqui também meu e-mail, caso alguém tenha necessidade ou queira também entrar em contato comigo. E eu quero fazer uma perguntinha para vocês, né? Se eu for perguntar para vocês, nesse mundo que nós estamos vivenciando tão, né, integrado às redes sociais, ao Instagram, esse momento pandêmico em que nós não podemos nos aproximar fisicamente, né, temos que manter o distanciamento social, mas estamos mais interligados a diversas plataformas, como o Zoom, o Meet, as lives do YouTube e o Instagram também está presente. E eu pergunto para vocês, qual imagem retrataria a psicologia nos seus primórdios, para depois a gente observar essa psicologia já atual? Se eu pergunto para vocês hoje, estudantes de psicologia, como vocês observam? Como vocês, né, a partir do conhecimento da psicologia dos seus primórdios, de como vocês visualizam essa psicologia no seu início? Tem um chat? Acho que tem. Não sei se alguém respondeu. Não, ninguém respondeu ainda. Mas aí vamos dar uns spoilerzinhos, né? Qual era o objeto de estudo nos primórdios da psicologia? Que, de fato, né, essa psicologia, ela buscava estudar? Quais eram os interesses da psicologia nessa época? E vamos passando aqui, tá? Trouxe aqui para vocês, né, o símbolo da psicologia, que é a letra psi, né, a letra grega. E o que é que ela nos relata? O que é que ela nos remete? O que é que, epistemologicamente, a palavra psicologia, ela quer significar, ela significa, de fato. Ela deriva, né, das palavras gregas, psique e logos, sendo aí a psique a alma, espírito e logos e estudo. Sendo assim, né, temos o entendimento que, inicialmente, o objeto da psicologia se pautava no estudo da alma e do espírito, percebendo a influência, né, das ideias teológicas no aspecto desse início da psicologia, desse início da fundação dessa psicologia, né, do desabrochar dessa psicologia enquanto disciplina moderna, tá? E eu trouxe aqui uma citação clássica, né, desse historiador, E.B. House, que nos fala sobre essa trajetória da psicologia, sobre a própria história da psicologia, que nos diz que essa psicologia tem um longo passado, no entanto, uma curta história. O que é que ele nos quer passar com isso? O que é que ele diz sobre isso? O que é que essa psicologia, de fato, tem uma longa história, um longo passado, no entanto, uma história tão recente, uma curta história? Se alguém quiser falar, pode falar no chat, eu leio rapidinho e a gente começa a interagir sobre isso, tá bom? Fiquem à vontade também. Então, o que é que ela nos represente, essa frase do E.B. House? E eu trouxe aqui para vocês, né, para a gente poder discutir também, e observar o próprio desenvolvimento da psicologia enquanto disciplina, né, enquanto ciência, enquanto profissão, enquanto essa disciplina independente da filosofia, né? Então, eu trago aqui para vocês, de fato, qual seria essa origem da psicologia? Onde ela nasceu? Quais são seus interesses primeiros, né? Como foi que surgiu essa disciplina? E como foi que ela, posteriormente, se tornou uma disciplina independente e quanto, né, status de ciência? Então, a gente observa dois pontos importantes da história dessa psicologia, que seria, inicialmente, nessa pré-história da psicologia moderna, no século V a.C., no qual os primeiros filósofos, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos, eles discutiam questões comuns aos psicólogos. Que questões seriam essas? Seria sobre a racionalidade desse indivíduo, de onde adivinha o conhecimento, questões que são questões que nos colocam, né, que também estão aplicadas a essa psicologia atual. Será que somos seres racionais? E onde viesse conhecimento? E eram questionamentos adivindos dos primeiros filósofos. No entanto, né, vamos passar aí alguns anos, e nós temos o advento dessa psicologia, né, surgida e da filosofia, de outras abordagens científicas, como a fisiologia também, para constituir-se como área formal de estudos. Como foi que deu esse ponto de partida para essa psicologia enquanto ciência, para essa psicologia independente da filosofia? Então, a gente vai observar, né, que houve alguns critérios, algumas buscas, algumas intencionalidades, alguns estudiosos da área da psicologia, para que ela de fato tornasse ciência, uma ciência independente. E eu trago aqui os primórdios dessa psicologia científica. Eu não sei se vocês reconhecem essa foto e essas pessoas que estão aqui muito bem, Luânia. E eu trago aqui esses primórdios dessa psicologia científica, no qual essa psicologia, ela começa a se constituir com o status de ciência de fato. Com essa ciência que ela tem alguns critérios, né, como linguagem técnica, metodologia, objetos de estudo, tá, se diferenciando aí dos conhecimentos do senso comum. O senso comum, de fato, são conhecimentos passados de geração para geração, elas são advindas aí dos conhecimentos do dia a dia, sem, de fato, ter evidências empíricas, evidências teóricas, né, que consolidem esse conhecimento do senso comum. No entanto, a ciência, ela busca, de fato, evidenciar, provar, né, predizer, como a psicologia também, ela aponta, ela busca, né, a objetividade, a replicação também desses conhecimentos, desses atributos, né, desses resultados que estão aí, né, erentes da própria ciência, a disciplina específica. E falando mais, né, especificamente da psicologia, eu trago aqui uma pessoa que todos vocês conhecem, né, que é o William Wundt, né, considerado o pai da psicologia, mesmo que Fishner tenha dado tantas contribuições, né, a essa psicologia, Wundt teve a intencionalidade de torná-la disciplina independente. Que intencionalidades seriam essas? Quais foram as ações propostas por Wundt que fez com que essa psicologia, ela se tornasse, né, tivesse um status de ciência? Então, o que é que ele propôs? Ele se organizou justamente para desenvolver o primeiro laboratório de psicologia, e isso na Alemanha, já que a própria, né, já que a Alemanha tinha aí todo um repertório também, né, para que essas ciências, elas desabrochassem. Na Alemanha se percebia também um fomento à pesquisa, os pesquisadores estudiosos, eles poderiam montar, né, suas grades, os próprios alunos tinham essa independência enquanto disciplinas gostariam de cursar, fora o próprio fomento, né, o financiamento a esses pesquisadores para que eles pudessem ser tanto professores quanto se dedicarem à sua pesquisa. E Wundt, né, desenvolveu esse primeiro laboratório a partir da observação de estudos de outros objetos que se distanciavam do primeiro objeto de pesquisa da psicologia, que era justamente o estudo da alma e do espírito. Então, eu pergunto para vocês, alunos de psicologia, qual foi a mudança, né, de perspectiva de estudo dessa psicologia? Que é que Wundt buscava, de fato, estudar nesse momento? Além disso, dessa mudança, né, eu vou esperar vocês escreverem no chatzinho para a gente poder interagir, houve também, né, a primeira revista de psicologia que foi lançada, justamente para se, né, publicar os experimentos em psicologia. psicologia, nós tivemos também a mudança de objetos de estudo, uma metodologia também para a aplicação, né, para o estudo desses fenômenos. E o que é que Wundt pensava, né, o que é que ele defendia? Defendia a ideia de que a mente e o comportamento, a semelhança dos planetas que eram observados na época, de substâncias químicas ou de órgãos humanos, poderiam ser objetos de análise científica. Certo? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. espere-me isso com ratos, introspecção, ratinhos lá com Watson, né, depois, no birreferismo, posteriormente. E a introspecção foi o método utilizado por Wundt para estudar os fenômenos mentais, os processos mentais, né, que processos mentais seriam esses. Então, ele foi em busca de estudar justamente os sentimentos, acho que eu estou com um pouquinho, beber um pouquinho de água. E o que é que ele buscava estudar na época? Ele buscava estudar justamente as sensações, percepções, e ele defendia que o uso da introspecção poderia ser uma forma de acessar, né, justamente a observação dessas experiências vivenciadas por esses indivíduos. tanto que Wundt convidava seus próprios alunos de mestrado, né, já de doutorado, para serem ao mesmo tempo pesquisadores e sujeitos de pesquisa, utilizando-se da introspecção, que é justamente o relato dessas pessoas, né, das experiências imediatas que elas vivenciavam, né, buscando relatar aí suas percepções, suas sensações dos experimentos que ele utilizava. Então, a introspecção era um método utilizado por Wundt naquele momento, mudando aí, né, dando um status de ciência para essa psicologia que se tornou independente da filosofia, até mesmo, né, tendo aí um distanciamento do próprio departamento de filosofia, tá bom? Posteriormente, vieram aí outros desdobramentos dessa psicologia, como o próprio movimento de revivirismo, outras escolas de pensamento, como o psicanálise, que vai ser discutido hoje aqui, a Gestalt, né, o revivirismo tão forte que teve sua ascensão durante 30 anos na psicologia, mudando aí esse objeto de estudo justamente para o, a observação do comportamento, né, então nós temos essa psicologia, mas eu trouxe aqui justamente para evidenciar essa virada de chave dessa psicologia, essa, justamente, esse status de ciência dentro dessa psicologia, mas nós entendemos os desdobramentos dessa psicologia, né, até a inauguração de outras escolas de pensamento e a aplicabilidade dessa psicologia, em especial no contexto estadunidense, em outros aspectos, né, da sociedade, em outros critérios da sociedade, em outras localidades, como nas organizações, no marketing, então a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Mas trazendo aqui, evidenciando para vocês esse nascimento dessa psicologia enquanto ciência, né? E, caminhando um pouquinho mais na história, eu também trouxe uma contextualização justamente com esses primórdios da psicologia, né, já com status de ciência, com escolas de pensamentos já nascidas, né, já bem fundamentadas, e eu trouxe para vocês também o entendimento que essa psicologia, desde a sua origem, teve, né, foi dando ênfase ao estudo de patologias, de aspectos disfuncionais do ser humano, né, como transtorno de personalidade, transtorno de humor, dessa psicologia, quando ela se colocou à resolução de problemas da sociedade, veio aí uma contextualização, veio aí também um zeitgeist, né, essa possibilidade de observar esse contexto da sociedade, da cultura, da economia, que evidenciava uma necessidade dessa aplicação da psicologia. E na Segunda Guerra Mundial, se percebeu que, né, que os soldados, pessoas, de modo geral, estavam aí sofrendo, né, tiveram consequência ao nível das perturbações e distúrbios mentais, que conduziram os estudos da psicologia justamente em direção à recuperação e remediação de déficits e patologias, de fato. Então, essa psicologia, quando ela se voltou justamente para aplicar a sua aplicabilidade em outros contextos, de acordo com os da época, ela teve um norte justamente para a sua aplicabilidade na recuperação e observação dessas doenças, né, desses transtornos. E a forma de pesquisar na psicologia nesse momento e atuar era justamente semelhante ao modelo médico, né, tanto que até alguns termos foram emprestados à medicina como paciente, tá, ou utilização do jaleco e tantos outros. E o foco justamente era na doença e na cura, né, justamente nesse momento onde a psicologia já era consolidada enquanto ciência e profissão, já tínhamos escolas de pensamento consolidadas e, na época, a Segunda Guerra Mundial necessitava que essa psicologia se voltasse para a recuperação dessas pessoas que estavam em sofrimento psíquico, tá. E aí eu pergunto para vocês, estudantes de psicologia, quais são, de fato, os objetivos da psicologia? O que é que ela busca? Quais são, de fato, os três grandes objetivos da psicologia que, desde a sua fundação, desde a sua consolidação, ela busca, de alguma forma, tratar, buscar, evidenciar? quais são, de fato, os três objetivos da psicologia? Alguém poderia me responder? Vocês estão aí? Comportamento humano, que seria um objeto de estudo, né, que havia falado, que posteriormente, né, foi modificado justamente com a ascensão do behaviorismo, né, com esse movimento do behaviorismo, tendo como seu grande precursor o Watson, mas outros aspectos que eu quero saber de vocês, desses objetivos da psicologia, essas missões da psicologia. E ela tinha, essa psicologia inicialmente, três grandes missões, bem no seu início, que seria justamente curar as doenças mentais, tornar mais feliz a vida das pessoas, identificar e cultivar talentos humanos. são as três grandes missões da psicologia. Só que, contextualizando com os 8 guests, né, com a Segunda Guerra Mundial, com essas questões que estavam aí imbricando também a utilização da psicologia, a aplicabilidade da psicologia, ela se voltou justamente para a regiação apenas das doenças. Esquecem, deixando um pouco de lado, os outros objetivos, as outras missões. Entretanto, recentemente, né, vocês já devem também ter estudado o movimento da psicologia positiva foi se buscando também um resgate desses objetivos, né, o Marcio Selig foi lá também trazer esse movimento da psicologia, né, da psicologia positiva resgatar. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje justamente esse início da psicologia, os dois grandes marcos da origem da psicologia, né, que foram desde os grandes filósofos até justamente a consolidação e fundação da psicologia com o Vondity. Trouxe para vocês também a contextualização com a Segunda Guerra Mundial e essa mudança de foco da psicologia que passou a ser de fato a remediação de doenças, a apura de doenças e também, posteriormente, trago para vocês também esse resgate desses objetivos que foi, né, com essa inauguração também da psicologia positiva, né, trazendo aí de volta esses três grandes, essas três grandes missões, como identificar potenciais, cultivar potenciais, né, e tornar a vida mais satisfatória das pessoas. Nós, enquanto psicólogos, estudantes de psicologia, precisamos também identificar em nossas práticas a observação desses processos que são importantes, de buscar também, não somente evidenciar a remediação, a cura, né, a busca de identificar os transtornos, mas também buscar trazer essa luminosidade, buscar observar também esse outro olhar dos nossos objetos de estudo, esse comportamento humano, e não somente, né, de maneira individual, mas também nas instituições, como nas escolas, buscar evidenciar também um outro formato de aplicabilidade dessa psicologia. Mas, caminhando aqui com vocês, é importante também a gente começar a observar, né, essa psicologia enquanto disciplina independente, essa psicologia enquanto, de fato, como ciência e também a própria transmissão do conhecimento, da formação de profissionais. Então, eu trouxe para vocês também a data do primeiro curso formalizado em psicologia, que surgiu em 1896, justamente tendo Wundt aí, né, o ministrante desse curso, que era intitulado Psicologia ou Intelecto, e, posteriormente, eu trouxe para vocês, né, nos Estados Unidos, nós temos em 1920, departamentos de psicologia que começaram a ser estabelecidos. E, no Brasil, o primeiro curso de psicologia surgiu na Universidade de São Paulo, em 1958, certo? Quatro anos antes de regulamentação da profissão, tá bom? Então, eu trouxe para vocês esses marcos, né, e trouxe para vocês também, né, essas modificações, algumas aplicabilidades da psicologia, principalmente nesse momento pandêmico. Então, nós temos aqui o seguinte, né, trouxe algumas matérias para vocês observarem, e eu pergunto para vocês, a psicologia, ela está adentrando nesses processos, nesses fenômenos? Por exemplo, metade dos brasileiros já sofreu assédio no trabalho, a importância da intervenção psicológica à distância durante a pandemia da Covid-19, vítimas de violência sexual se tornem fratores nos abrigos do Piauí, menino de nove anos é preso para esfaquear irmã de cinco anos na Flórida, foi preciso também uma avaliação psicológica, onde essa psicologia se faz presente? Então, é preciso, né, eu trouxe aqui para vocês começar a observar também essas aplicações da psicologia, as intervenções que a psicologia se apresenta. E esse marco, né, hoje justamente, dia 27 de agosto, estamos comemorando o Dia da Psicologia, e ela surgiu exatamente, né, com a consolidação, com a assinatura do então presidente da República na época, João Goulart, que sancionou a Lei 4.119, que tornava a psicologia de fato uma profissão, né, interrompendo aí a utilização dessa psicologia em diversas outras localidades que não se consolidavam psicologia profissão de fato, consolidando já e observando ela como psicologia, como profissão reconhecida. E, posteriormente, em dezembro de 1971, criamos aí formalmente o Conselho Federal de Psicologia, que rege, né, que indica, que nos orienta enquanto profissionais de, enquanto psicólogos, quanto profissionais, que estamos também, cada um com as suas, com seus conselhos regionais de psicologia, indicados, né, credenciados, que é importante também essa observação, né, estamos todos aí, nesse momento, quem está realmente fazendo a aplicação dessa psicologia enquanto profissão, precisa estar regulamentado, precisa estar credenciado nos seus conselhos regionais, tá bom? E eu trouxe um dado para vocês também, né, enquanto somos, quantos somos enquanto psicólogos? Nós temos um total de 346.062 psicólogos regulamentados no Brasil, tá? Se observando, eu não trouxe para vocês o print, mas em sua maioria, mulheres, temos uma consolidação de mulheres também na psicologia, né, estamos adentrando também a pós-graduação, mestrado, doutorado, e recentemente, eu também sou coordenadora do curso de psicologia aqui no Piauí, em Picos, e estive numa reunião, né, com o conselho regional justamente para conversar sobre os nossos estágios profissionais que foram interrompidos durante a pandemia, e todas as coordenadoras de todas as faculdades do Piauí eram mulheres, né, é um dado, a se levar em consideração e a ser até pesquisado, ser observado também. É, o Flávia, estou compartilhando uma coisa, alguns colegas meus perguntaram, porque nas publicações muitas pessoas utilizaram Feliz Dia da Psicóloga, né, aí alguns colegas que não são da área perguntaram, por que que estão dizendo Feliz Dia da Psicóloga e tal, justamente por conta dessa, né, dessa maior quantidade de mulheres, e aí, o que é que a gente utiliza? Ou Feliz Dia da Psicóloga ou da psicóloga e do psicólogo, né, mas Feliz Dia do Psicólogo já não diz sobre a realidade da profissão no Brasil, né, que bom. Que bom. Mas nós sofremos, percorremos aí uma trajetória para conseguir essa evidência dentro da psicologia, inicialmente, nem após a educação, não estávamos adentrando. Isso é importante, isso é um dado a se considerar, né, no nosso curso de psicologia. E eu trouxe aqui para vocês algumas áreas de atuação em psicologia, onde podemos, né, de acordo com a resolução do CFP 13-2007, nos especializar. Quais são essas aplicabilidades da psicologia? E eu trouxe aqui algumas áreas que são importantes serem observadas às suas intervenções, como na psicologia clínica, né, trazendo aí esse psicólogo, se embasando com as escolas de pensamento, com as abordagens, né, que nós temos a gestalt, a psicanálise, a TCC, a terapia comportamental, a tereocognitiva comportamental, a fenomenologia, né, de fato. E eu trouxe alguns estudos também, até para se observar que essa psicologia clínica, ela também está se colocando, né, ela se observa em estágios supervisionados, né, que vocês, enquanto estudantes de psicologia, vão estar se adentrando a partir da perspectiva que vocês escolherem. então, trouxe aqui um artigo que nos fala justamente sobre o estágio supervisionado em clínica, com orientação psicanalítica, trouxe aqui também essa psicologia clínica modificada, né, que foi aí observada a sua funcionalidade, nós mudamos do presencial justamente para se respeitar o distanciamento social, para se respeitar esse momento da pandemia, para o teleatendimento, né, regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Esse serviço já acontecia anteriormente, mas agora foi bem mais necessário, né, e alguns psicólogos precisaram mudar a sua forma de atendimento para o teleatendimento, certo? Temos aí, né, o EPC, que é a plataforma onde o psicólogo se regulamenta para poder fazer justamente as suas atendimentos nesse processo de teleatendimento, que eu acredito que não tenha sido fácil, né, essa modificação, essa transição para muitos psicólogos, mais, é necessário, né, e justamente foi esse momento que, em momentos como esse, precisamos nos observar, né, na nossa atuação de profissionais de saúde, né, não somente profissionais de saúde, mas também outros profissionais de outras profissões também. Trouxe aqui também até um artigo que nos fala sobre ansiedade versus COVID-19, evidenciando aí, né, essa grande demanda de pessoas que estão aí necessitando de auxílio, de psicoterapia, com demandas de ansiedade, transtorno de humor, depressão, aumento de abuso de álcool e drogas, então essa psicologia ela está presente nesses contextos. A psicologia hospitalar é tão importante nesse momento, por quê? Porque essa prática do psicólogo hospitalar, justamente em equipe multidisciplinar, precisou-se, principalmente em alas que cuidavam dos indivíduos com COVID-19. Aqui no Piauí, por exemplo, na cidade de Parnaíba, nós temos um projeto lindíssimo que foi organizado pela psicóloga Juliana para que houvesse essa aproximação dos familiares e as pessoas que estavam na UTI com COVID-19. Eles ganharam, Ela fazia, de fato, esse acompanhamento com as famílias e o paciente e fazia com que eles conversassem através dessa tecnologia, né? E eu trouxe aqui para vocês também a psicopedagogia, que é uma área também de especialização e até então a profissão psicopedagogia não era reconhecida no Brasil, tínhamos apenas em Buenos Aires, ela é reconhecida, temos um curso na UFPB, né? Reconhecido como profissão de fato e essa psicopedagogia também é uma especialidade da psicologia, né? Trouxe aqui também para vocês algumas orientações, alguns artigos que falam sobre isso, por exemplo, dislexia em perspectiva, contribuições da psicopedagogia e da psicologia, observando essa especialidade, a interface entre psicopedagogia e psicologia no contexto da orientação vocacional profissional. Uma outra área também que nós estamos tão presentes, né? É a psicologia do esporte. Foi tão necessária na Copa, né? Onde os profissionais precisavam de um acompanhamento de um assírio psicológico, que no entanto não havia, né? E eu trouxe alguns artigos que falam sobre isso, por exemplo, a psicologia do esporte que temos, a psicologia do esporte que queremos, lesão e dor no atleta de alto rendimento, desafio do trabalho da psicologia do esporte. Então, é uma outra aplicabilidade, uma outra intervenção que a psicologia, né? Está presente. Uma outra área também que é a psicologia educacional escolar, né? Trazendo aqui para vocês justamente essa necessidade do psicólogo se apropriar e saber de fato qual é o seu papel dentro da escola. Não fazemos psicologia clínica na psicologia educacional escolar. temos uma outra forma de intervenção e é importante nos apropriarmos de fato do que é nosso dentro dessa psicologia. Até para a gente poder fazer o nosso trabalho e poder de fato ter essa intervenção eficiente dentro dos locais onde estamos presentes. Temos também essa psicologia da saúde, né? Se observando também como especialidade da psicologia assim como a psiquiatria é uma especialidade na medicina mas trazendo um outro olhar dessa psicologia para a saúde, né? Trouxe alguns artigos também como os efeitos do saber fazer de psicólogos na saúde mental do Piauí atualidade sobre a psicologia da saúde e a realidade brasileira só observando justamente a nossa realidade no nosso contexto somos de um país de dimensões continentais, né? E observando as suas peculiaridades e os seus contextos em relação também à própria dimensão da saúde. A psicomotricidade que nos é importante estamos também, né? adentrando estamos também nesse contexto trouxe artigos que nos mostram essa sua aplicabilidade como a psicomotricidade jogo e corpo em relação à psicomotricidade em meio aquático então é uma forma de intervenção do psicólogo temos uma outra área que é a psicologia jurídica, né? Que é uma área de interesse da psicologia onde o psicólogo também está aí, né? Buscando auxiliar os operadores de justiça em diversas áreas como no direito da família direito cível alguém falou? Não? Direito da família e nós temos aqui alguns artigos por exemplo alienação parental nas várias de família avaliação psicológica em debate na adoção estamos presentes também em conciliação e mediação de divórcio separação a importância do psicólogo jurídico nas práticas de adoção então é aí a psicologia para o direito, né? podendo auxiliar os operadores de justiça e nós temos a psicologia social que é uma área que está aí que está aí para a gente acho que tem vai no YouTube vai vai tem alguém com o fone ligado depois é o fone isso Edson desliga o teu microfone por favor e nós temos essa psicologia obrigada essa psicologia social que busca estudar esse indivíduo em sociedade buscando estudar algumas temáticas que são importantes como atitudes influência social convenção social grupos normas valores humanos e essa psicologia social como toda psicologia é psicologia social estamos estudando o de vida em sociedade e trouxe alguns estudos para vocês trouxe um estudo de um componente do grupo do BNCS que fala sobre valores humanos comportamento antissocial e deletivos evidências de modelo explicativo trouxe também aqui uma que falava justamente sobre esse aspecto esse fenômeno do superendividamento superendividamento endividamento dos consumidores a partir da explicação da psicologia social então é uma área também que nós temos bem pertinho de vocês também um pós-graduação com conceito considerável relevante onde vocês podem também se adentrar no mestrado doutorado a área de psicologia organizacional do trabalho onde essa psicologia ela se adentra nos aspectos do trabalho desse indivíduo que pode estar em sofrimento laboral esse indivíduo que pode estar de alguma forma necessitando as nossas próprias empresas no processo de seleção no processo de contratação no processo de RH então nós estamos presentes também na gestão estamos presentes também nessa psicologia organizacional e nessa psicologia do trabalho trouxe para vocês aqui um estudo que fala sobre o trabalho docente de pós-graduação prazer e sofrimento trouxe aqui também uma que vessa sobre a sede moral no trabalho então são essas aplicabilidades dessa psicologia uma área também de especialização é a avaliação psicológica que é tão importante que nós precisamos também nos apropriarmos que nós temos um instrumento que é o uso exclusivo nosso justamente que é a utilização dos testes psicológicos testes psicológicos que são de fato da psicologia e não de domínio público e nós podemos ver justamente no SATEPSI que é o site especializado na visualização de testes que são apropriados para a utilização até para observar se alguns testes já saíram já não são tão hábeis para serem utilizados e essa avaliação psicológica está presente em transplante de órgãos na observação de um indivíduo poder fazer também a elucidação desse indivíduo para a cirurgia bariátrica na composição também eu trouxe um artigo da Juliana Borsa que fala sobre as considerações sobre a formação e a prática em avaliação psicológica no Brasil então nós temos a aplicabilidade da avaliação psicológica em diversas áreas na área forense na área da organização de trabalho na utilização desse teste não somente do teste porque a avaliação psicológica tem vários outros contextos mas trouxe aqui também para vocês observarem essa área da avaliação e a neuropsicologia também que é uma especialidade da psicologia e nós temos estudos fantásticos nessa neuropsicologia e também a utilização de alguns testes que são de cunho neuropsicológico então trouxe aqui para vocês um estudo de neuropsicologia do transtorno de déficit de atenção e operatividade o estudo também sobre atenção memória e percepção ou seja uma utilização da neuropsicologia aplicada à propaganda e sua influência no comportamento do consumidor então além de dessas aplicabilidades dessa observação do contexto e da inserção da psicologia de nós enquanto psicólogos nessas áreas podemos observar também um outro contexto que é justamente as pesquisas nessas áreas então tentei buscar aqui fazer esse contraponto aqui para vocês observarem a fundamentação da psicologia e a grande importância da psicologia a psicologia do trânsito nós estamos presentes também nesse momento e nós fazemos também somos responsáveis pela realização do teste psicotécnico que habilita esse indivíduo a estar também tendo aí o controle podendo ser de fato um motorista em potencial através desse teste psicotécnico na utilização também de testes como palográfico testes de memória testes de atenção e eu trouxe para vocês aqui alguns estudos que também são realizados nessa área como por exemplo a contribuição dos testes para a violação psicológica no trânsito que são de grande valência e são de grande importância o pessoal recebeu o recado em que minha fala está acabando por isso que eu estava falando um pouquinho mais rápido justamente para que a gente possa ter contemplar as falas que foram observadas desde o início que foram já organizadas e pude eu tentei trazer aqui para vocês essa ascensão da psicologia enquanto ciência profissão as aplicabilidades dessa psicologia em diversos contextos posteriormente nós vamos observar essa psicologia e atrelada à psicanálise e à psiquiatria certo e eu também trouxe para vocês eu quis aproveitar também esse momento para fazer aqui a divulgação de um projeto que nós estamos desenvolvendo justamente nesse momento pandêmico para o atendimento de pessoas em vulnerabilidade e seria de fato um atendimento psicológico online voluntário que nós estamos realizando não somente para o contexto piauiense mas também diversos outros contextos em pessoas que estejam necessitando desse auxílio e estejam também com esse critério dessa vulnerabilidade justamente nesse momento pandêmico pessoas que perderam emprego pessoas que estão aí também com covid que perderam pessoas nesse momento tá certo e gente chegou o final da minha fala gostaria de agradecer ao convite gostaria também de ir até saber se foi de fato eficiente nesse momento com relação a essa conversa com vocês se eu pude contribuir de alguma forma mas espero que sim e se sinta à vontade também no final para fazer algumas perguntas e de fato me colocar à disposição muito obrigada pelo convite muito obrigada pela atenção de todos vocês certo Flávia muito obrigada pela sua contribuição foi um passeio muito legal sobre a psicologia né acho que você leciona uma disciplina que eu também leciono que é psicologia ciência profissão né então foi um passeio bem legal assim eu acho que eu espero que os alunos tenham lembrado das nossas aulas porque de fato você conseguiu fazer em pouco tempo mais um recorte tão legal sobre a origem o passeio histórico e também as áreas da psicologia que é tão multi né tá de parabéns muito obrigada pela sua contribuição eu que agradeço o acolhimento de vocês pois é eu nem lhe apresentei né eu tão mal educada ainda bem que você se apresentou que bom eu vou passar a palavra agora pra doutora Eveline tá certo enquanto isso eu peço pra Flávia Eveline você também vai passar slide ou não vai precisar não Renata não vou precisar eu fiz um esqueminha aqui pra me organizar e falar com vocês mas não vou precisar de slide não pronto ótimo então só pra apresentar sim Eveline pra vocês Eveline é daqui é daqui eu nem tô em Serra Talhada eu tô em Recife mas é como se eu estivesse em Serra né estando com vocês mas doutora Eveline é psiquiatra atua aqui em Serra Talhada aí em Serra Talhada né e ela se formou em Medicina pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte tem residência pela Universidade Federal de Pelotas é professora de Psiquiatria da Universidade Estadual de Pernambuco aqui no campus de Serra Talhada e quem sabe um dia também não será professora da FIS né mas Eveline é uma profissional da cidade né eu achei que era uma boa trazer isso pra gente conhecer quem atua quem tem uma atuação importante na nossa cidade e aí sem mais delongas vou passar a palavra pra ela pra nos apresentar essa área tão importante né que é a psiquiatria obrigada por ter aceitado o convite viu Eveline tô feliz de você estar aqui com a gente hoje eu que agradeço Renato o convite muito bom estar aqui com vocês hoje Renato já me apresentou né já falou um pouquinho sobre a minha formação mas eu queria apontar uma coisa sobre a minha formação eu fiz a residência na Universidade Federal de Pelotas eu não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul aqui mas o Rio Grande do Sul é um estado que tem muita proximidade com a Argentina um berço da psicanálise né assim e eu tive uma formação muito voltada pra psicanálise então eu tive esse olhar da psiquiatria mas também muito da psicanálise e busquei também outras formas de psicoterapias pra me aprofundar pra entender um pouco pra poder contribuir com o atendimento do paciente e uma coisa muito importante eu quero parabenizar vocês todos psicólogos que estão aqui pelo dia de vocês dizer que sem vocês né a psiquiatria não consegue andar não consegue funcionar né gente eu fiz aqui um resuminho tá um esqueminha pra eu explicar um pouquinho pra vocês qual é a função do psiquiatra onde é que a gente atua e aí no final eu vou tirar as dúvidas de vocês todas as perguntas de vocês eu tô à disposição tá certo primeira coisa o psiquiatra ele é um médico das emoções é um médico responsável pelos transtornos mentais que tem o conhecimento dos transtornos psiquiátricos qual é o objetivo é a gente fazer o diagnóstico tratar curar e promover o qualidade de vida naquele paciente então assim começando pelo diagnóstico não necessariamente o diagnóstico ele é fechado em uma consulta muita gente tem dúvida em relação a isso às vezes a gente precisa muito mais do que uma consulta coletar muita informação com familiares com os psicólogos então assim às vezes são necessários muitos encontros para ser feito aquele diagnóstico e não necessariamente a gente precisa de um diagnóstico fechado para poder medicar um paciente aí agora indo para a parte da medicação em relação à medicação não necessariamente quando uma pessoa vai para uma consulta psiquiátrica ela vai sair com remédio então às vezes existem situações onde a pessoa foi para a avaliação que é muito raro ela ir primeiro para o psiquiatra do que para o psicólogo então passa pela avaliação e não necessariamente ela vai sair com uma medicação prescrita ou algo mais forte a gente pode tentar ver outra abordagem para ajudar na condução daquele caso certo? o papel do psiquiatra é acolher é ouvir e acolher aquele paciente e não é só pelo fato da gente fazer o diagnóstico e tratar e prescrever medicação que isso nos isenta da função de realmente acolher aquele paciente então é o seguinte uma das coisas assim tem muitos mitos e tabus na psiquiatria ainda existe muito estigma de consultar com um psiquiatra é médico de doido vai me entupir de remédio eu vou sair de lá sedada vocês estão conseguindo me ouvir direitinho que volta e meia está falhando aqui pronto recebi um ok aqui então assim existe muito estigma em consultar com a psiquiatra que é o médico de louco é o médico que vai me sedar eu vou sair de lá sedada então assim eu queria chamar vocês para a gente pensar sobre isso a psiquiatria ela vem no movimento de menos medicalização né porque é o que eu costumo dizer no consultório a gente tem que procurar a medicação adequada na dose adequada e pelo tempo adequado aquele paciente ele não vai passar o resto da vida usando medicação tem um tempo para ele usar aquela medicação e a gente fazer um desmame né à medida que for evoluindo e retirar a medicação ele recuperar a autonomia dele ele conseguir promover saúde através da medicação quando bem indicada junto com a psicoterapia Renata sabe o quanto eu gosto de fazer um trabalho conjunto eu acho que isso é de extrema importância na saúde mental de psicólogo e psiquiatra andarem juntos então eu queria estimular até vocês assim a sempre tentarem buscar esse psiquiatra do teu paciente sabe para conversar com ele entender o caso o psicólogo uma das perguntas que eu levantei assim foi quando encaminhar para o psiquiatra né e eu pensei na seguinte resposta assim para vocês quando você precisar de um olhar psiquiátrico quando você notar alguma gravidade um pouco maior ou precisar de algum outro olhar certo então uma coisa que sinaliza muito a questão do prejuízo social e laboral daquela pessoa então se você observa um pouco isso tenta conduzir com a psicoterapia a técnica que está sendo utilizada não está evoluindo pede talvez a opinião de um psiquiatra se há ou não a necessidade de usar uma medicação o que está acontecendo se existe um transtorno psiquiátrico de fato ou não deixa eu me ver aqui das minhas anotações que foi que eu coloquei uma coisa importantíssima também a questão de medicação viciar então assim muita gente acha que medicação psiquiátrica vicia e assim de fato nós temos uma classe de medicações que são os benzodiazepínicos que trava a língua que eles podem causar dependência e tolerância que é a gente ter que aumentar a dose da medicação com o passar do tempo para que o paciente ele tenha o mesmo efeito que ele tinha antes naquela medicação mas é o tipo de droga que a gente usa por um tempo determinado e na dose adequada um bom psiquiatra ele vai saber dosar se aquela pessoa tem que usar aquela medicação e por quanto tempo e vamos retirar se está havendo alguma dependência se está fazendo um abuso e outra coisa em relação às outras medicações que não seriam os benzodiazepínicos que seriam os antidepressivos os estabilizadores de humor gente se eu estiver falando muito grego e muito rápido alguém me sinaliza aqui tá certo? por favor essas medicações elas não causam dependência o que acontece muitas vezes é quando a gente tem um quadro depressivo usamos um antidepressivo para aquela pessoa mas ela tem um tempo para agir para a medicação começar a fazer efeito e para de fato ela tratar a patologia tá tomei três meses tomei quatro meses e aí parei e aí volta a ter sintoma e aí pensa não é porque eu estou dependendo da medicação não necessariamente né é porque de fato ainda não houve o tratamento da patologia ainda não teve o tempo para que aquela patologia fosse tratada e curada né deixa eu ver mais alguma coisa em relação a questão de que as pessoas têm uma visão assim que se o psicólogo ele encaminhar para o psiquiatra é porque está muito grave é porque é o fim do mundo acabou é o fim da linha para você então assim não é verdade né gente não quer dizer isso eu acho que tentar fazer essa psicoeducação com o paciente explicar que não talvez não é tão grave assim é só porque a gente talvez precise do olhar desse outro profissional talvez você precise usar uma medicação tomar corretamente a medicação para que fique bem não necessariamente quer dizer que que não tem jeito que é o fim né e eu dividi aqui um pouquinho a questão dos principais transtornos na psiquiatria nós temos os transtornos psicóticos que seriam aqueles que tem as alucinações e os delírios né que o paciente ele ouve vozes ele vê coisas que não existem os transtornos de humor que entraria a depressão e transtorno bipolar e existe uma diferença bem assim para nós psiquiatras marcante a questão da depressão ela unipolar que seria somente depressão e o paciente que tem transtorno bipolar e ele oscila entre a depressão e a mania ou hipomania que seria aquela elevação de humor o aumento da energia né e a gente tem que fazer essa distinção muito clara às vezes a gente está com um paciente no consultório e acredita que aquilo ali é apenas uma depressão uma depressão muito resistente que não passa ele está consultando com um psiquiatra está usando a medicação e não melhora às vezes a gente pode estar diante de um quadro de transtorno bipolar que precisa ser avaliado adequadamente uma coisa que eu separei aqui é que eu acho de extrema importância que os psicólogos eles conheçam um pouco sobre psicofármacos assim então está está por dentro da psicofarmacologia não extensamente mas assim o básico da psicofarmacologia por quê porque do mesmo jeito que nós temos bons profissionais nós também temos profissionais que não são tão bons então para a gente poder discutir poder acessar poder ver que olha talvez não tenha algo muito adequado aqui né eu acho que é importantíssimo o conhecimento da psicofarmacologia por parte dos psicólogos e temos vários cursos tem um curso inclusive de a Mauri Cantilho eu acho de Recife que é voltado para os psicólogos sobre psicofarmacologia eu acho extremamente enriquecedor muito bom é e e a questão do trabalho conjunto né é que eu queria reforçar muito isso da gente estar mais próximos psiquiatras e psicólogos gente esse foi o meu recado acho que se eu esqueci alguma coisa durante as perguntas vocês me lembram e a gente vai conduzindo ai Evaline muito legal a sua contribuição né sabia que que você ia fazer esse diálogo muito rico né é realmente o que você fala sobre essa interação do psiquiatra com o psicólogo não é um falatório né a gente vê isso na sua postura na maneira como você se aproxima da psicologia né como eu comecei esse evento dizendo você foi lá na FIS para conhecer a faculdade para a gente poder dialogar para a gente ver o que é que o que é que dá para fazer né e aí de fato a gente a gente pode ver essa sua responsabilidade com o paciente que é uma responsabilidade integral né então isso é fazer psiquiatria né eu fico muito feliz de a gente ter em Serra Talhada uma profissional como você que de fato a gente pode construir um diálogo né obrigada Renata obrigada mesmo assim e eu queria chamar atenção assim do mesmo jeito que eu me preocupei em conhecer os psicólogos e estar cercada de bons psicólogos para indicar para ver onde é que o meu paciente ele está indo vocês psicólogos necessitam conhecer os psiquiatras e saber para onde é que eles estão indo né temos profissionais muito bons mas também não temos profissionais também não muito bons então temos que saber onde é que a gente está pisando né e o nosso paciente que é o principal exato exato só complementar né a importância desse trabalho em conjunto eu tenho eu digo alegria né de compartilhar de fazer esse trabalho em internet com a Eveline também alguns pacientes que nós acompanhamos é sempre uma troca muito bacana porque muito se tem aquela ideia de que nós sabemos que cada profissão tem suas limitações e tem suas potencialidades então Eveline esse caso e aquele então é uma troca bacana né são várias formas de cuidado é o que quando a gente fez residência também em saúde mental nós tínhamos alguns profissionais muito resistentes inclusive da da psiquiatria né tivemos as duas os dois panoramas inclusive e que achava que um cuidado excluía o outro tipo assim só estou indo para o psicólogo não preciso ir para o psiquiatra e vice-versa e aí não é por aí né existem várias formas de cuidado cada campo com a sua contribuição e um não anula o outro eu acho que esse diálogo é importante inclusive para quem é aluno aqui para entender né que tem uma coisa que a gente fala muitos psicólogos também psicologizam tudo né tudo é psicológico tudo é né é da parte da nossa área e nós sabemos que não tem algumas coisas que necessitam de outras intervenções da mesma forma como os profissionais de psiquiatria estão se abrindo né para esse movimento de compreensão que a gente vê na fala de Eveline é preciso que nós também enquanto psicólogos saibamos reconhecer essas outras formas de cuidar de não achar que tudo é psicológico tudo é psicológico tudo é psicológico acho que a gente cai no lugar de não cuidado né de não cuidado na verdade então que boa Eveline ter você aqui para falar sobre isso com a gente Obrigada eu acho que nós somos complementares né não se exclui o cuidado não se exclui nós somos complementares e temos que andar juntos né é para que o paciente tenha o melhor resultado e assim falando agora como médica e tudo tem muito médico que é muito acessível tem muito médico que não dá né do mesmo jeito que psicólogo também todas as profissões nós temos né mas tem muito médico que também é acessível tem muitos psiquiatras que querem sabe essa troca às vezes só não tem a oportunidade só não tem o jogo de cintura talvez para ir lá mas é eu acho que é enriquecedor para ambos psicólogo e psiquiatra estarem juntos que bom bom gente agora eu vou tomar a palavra né para falar um pouquinho para vocês sobre o psicanálise é vou pedir que vocês Dani pode fazer isso me ajudar com o tempo porque eu não quero me estender muito certo eu fiz qual é teu tempo qual é teu tempo eu dei em torno de 20 25 minutos 30 no máximo né então vai no chat me avisando né eu fiz um slide somente que foi para me orientar quanto ao roteiro certo é e aí é eu acho que eu não vou passar eu vou passar para vocês e depois interrompo quem está como anfitriã agora passou para alguém tá com Flávia pronto Flávia será que você pode passar para mim que aí eu compartilho rapidinho o slide pronto então deixa eu compartilhar minha tela com vocês vocês estão vendo estão conseguindo ver então ótimo vocês vão acho que vocês nunca viram um slide meu tão curtinho porque foi mesmo só para eu embasear tá certo o roteiro que eu vou seguir nessa minha apresentação é o seguinte eu vou conversar com vocês sobre o que é psicanálise certo depois eu vou fazer algumas destrições e aproximações com a psicologia e a psiquiatria né depois eu vou me pretender responder a uma pergunta né que é o tratamento psicanalítico a quem ele se destina né como se forma um psicanalista vou trazer algumas coisas que não são psicanálise né e também vou responder uma pergunta que é assim psicanálise é coisa do passado ficou lá em Freud né então esse é meu roteiro que por isso que eu preciso é bom vou interromper o compartilhamento de tela com vocês tá certo eu acho que eu prefiro ficar olhando para vocês todos e falando e e vamos lá bom o que é psicanálise né a gente no curso de psicologia inclusive tem uma leve introdução sobre o que é a psicanálise né eu diria em poucas palavras que a psicanálise é o estudo do inconsciente né é toda toda a escuta que vai se voltar a perceber as formações do inconsciente como o inconsciente se processa na vida da gente é eu ouvi aqui que o áudio não tá funcionando vocês tão me ouvindo tá todo mundo me ouvindo bem ó sim tá tudo ok por aqui massa então a psicanálise ela começou com Freud né a gente chama Freud de o pai da psicanálise né e aí só resgatando um pouquinho Freud é um médico neurologista né que começou ouvindo as pacientes e os sintomas das pacientes e colocou esse sintoma em um novo lugar né ele se questionou assim o que é que esse sintoma quer falar sobre esses pacientes né e aí Freud começa a construir sua teoria através do que ele vai escutando desses pacientes do relato desses pacientes no encontro com esses pacientes né ele um texto super importante assim que que Freud vai descrever ver o aparelho psíquico é a interpretação dos sonhos né em 1900 Freud começa a dizer que como é como é que se dá esse funcionamento mental né através de processos como condensação deslocamento enfim o próprio Freud é um crítico da teoria dele então Freud ele escreve e reescreve e diz eu pensei que era assim mas não é assim mesmo é de outro jeito né então eu acho que essa humildade de Freud ela é muito rica porque ela permitiu que a psicanálise fosse avançando né então a gente tem essa primeira tópica do do consciente pré-consciente inconsciente em torno de 1900 né em 1920 no pós-guerra é a teoria dele faz uma toção e ele diz assim ó esse essa explicação tá ok mas tem outra explicação que é mais importante sobre o aparelho psíquico né e aí é quando ele vai falar de ego e super ego né e aí e aí ele vai dizer assim ó eu tinha dito que o aparelho psíquico ele tá regulado pelo princípio do prazer né de diminuição dessa dessa tensão e o alcance do prazer aí em 1920 ele faz ó não era assim não existe alguma coisa que vai para além do princípio de prazer que tá na repetição que tá né então o que é a psicanálise essa ciência né é Freud lutou muito para que a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência né é e aí a gente hoje é confere um estatuto de ciência mas uma ciência que tem um método muito próprio que é o método da metapsicologia é assim que que as publicações inclusive em psicanálise são chamadas né e é a teoria freudiana a teoria psicanalítica ela se alargou né e tiveram teóricos pós-freudianos que refutaram o que ele disse que confirmaram que avançaram que se cristalizaram né então a gente tem uma dissidência da psicanálise pelo mundo né em alguns lugares uma psicanálise mais egóica né como nos Estados Unidos que se volta mais pro eu mas uma psicanálise francesa por exemplo que começou a estudar a psicanálise para crianças na escuta com crianças Freud nunca tratou uma criança né ele tem ele tem um caso clínico que é de Hans que é de uma criança mas ele ele não atendeu Hans né eram cartas que ele trocava com os pais mas a gente tem teóricos psicanalistas super importantes que vieram depois de Freud né como Melanie Klein Francoise Doutor a própria Ana Freud né que fez uma contribuição super importante e que disse assim bom a psicanálise ela pode estar onde está o sujeito onde tem o inconsciente a criança tem o inconsciente a criança apresenta sintomas e aí através de 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 adaptações da técnica psicanalítica foi possível inclusive avançar e e e e escutar crianças né ao contrário do que algumas pessoas pensam a psicanálise não é um desdobramento da psicologia a psicanálise ela nasceu na medicina né Freud é médico era médico né é tão íntimo era médico Lacan também que foi outro psicanalista importante veio da medicina é outros inclusive outras pessoas significativas para a psicanálise para a psicologia também vieram da medicina né durante algum tempo a psicanálise foi uma prática somente para os médicos né depois isso se abriu Freud inclusive defendia que não devia ser uma prática somente para os médicos e porque se são práticas diferentes se são leituras tão diferentes porque a psicanálise está no curso de psicologia né eu acho que é importante a gente pensar sobre isso a psicanálise ela pode estar na psicologia como ela está na antropologia está na filosofia está na sociologia né mas na psicologia especificamente tem uma importância muito grande porque Freud pode não ter sido o primeiro mas ele foi um dos pioneiros e um dos teóricos que deu uma contribuição muito grande para as psicoterapias né então eu selecionei aqui alguns textos que a gente que Freud em 1905 Freud escreveu um texto sobre a psicoterapia né depois ele escreveu um texto observações sobre o início do tratamento o tratamento psicológico o tratamento da alma em 1919 caminhos da terapia psicanalítica ou seja Freud ele pensou sobre a psicoterapia né ele ele deu voz a esses sintomas e a a isso que se processava com as pessoas e pensou numa direção da cura né então essa é a grande contribuição que Freud faz à psicologia né e apesar de não serem saberes equivalentes né a um intercâmbio muito peculiar aí entre a psicologia e a psicanálise né se a gente for pensar do lado da psiquiatria né também a psicanálise tem sua aproximação com a psiquiatria grandes psicanalistas são psiquiatras né lembro aqui de alguns inclusive brasileiros contemporâneos né Christian Duncker Benilton Bezerra né então são pessoas que têm uma formação na medicina são psiquiatras inclusive durante muito tempo se ficou naquela questão de aí um psiquiatra que faz um tratamento psicanalítico ele pode medicar não pode medicar né e aí hoje em dia isso já esse diálogo já é feito sem tanto dedo sabe a escuta do indivíduo é uma escuta que é atravessado pelo conhecimento psicanalítico e quando esse psicanalista enquanto psiquiatra percebe que o paciente precisa de um suporte da medicação ele pode fazer uso dessa medicação com toda a responsabilidade e pontuações como a Aveline colocou pra gente né sobre o uso adequado da medicação mas pensando sim numa redução dessa medicação e uma dignificação desse sintoma que vem pela via da palavra certo tô muito rápida né porque eu tô preocupada com o tempo a terceira pergunta né que é que eu que eu é tá tranquilo de tempo viu pode posso ir né que eu queria fazer assim o tratamento psicanalítico ele se destina a quem né a gente tem uma crítica muito severa que é feita a psicanálise e tem seu lugar né de que a psicanálise é uma prática muito elitista ela é pra poucos ela é um tratamento caro ela é um tratamento longo né e essas críticas tem seu fundamento né a gente não pode negar que tem esse fundamento mas é cada vez mais a gente tem visto a psicanálise sair dos consultórios privados né e estar em outros lugares né como no ambiente jurídico nas praças em consultórios é é é populares né é atendimentos sociais né e é essa ideia que a gente tem é um tratamento muito muito longo então é precisa de um investimento enorme é verdade uma psicanálise ela pode ser muito longa mas a gente sabe que assim que assim que o o indivíduo né o sujeito procura um tratamento psicanalítico e de fato entra num processo analítico a gente tem o que a gente chama de efeitos terapêuticos rápidos né que são efeitos que vão se processando né e uma psicanálise uma análise bem conduzida ela precisa ter efeitos terapêuticos à medida que ela vai acontecendo então ah estou tem gente que está em análise há 15 anos esperou 15 anos para ver os primeiros efeitos bom se for assim corram né isso não é psicanálise né o que a gente tem como psicanálise aquele tratamento onde o indivíduo vai ser ouvido por uma ética que vai ser pautada por uma ética do inconsciente que a gente vai ouvir não somente aquelas palavras que estão sendo ditas mas os 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 trocadilhos os sintomas os esquecimentos é aquilo que se repete que não cessa de repetir né então é uma escuta que para além das palavras se escuta o não dito se escuta o que está nas entrelinhas né e essas intervenções elas precisam produzir efeitos naquele sujeito a nível social a nível familiar a nível de diminuição da angústia diminuição de sintoma né então é eu eu diria que para quem se destina um tratamento psicanalítico para todo aquele que desejar saber sobre si mesmo sobre o seu inconsciente sobre o seu sintoma sobre aquilo que está vivenciando e que se pega fazendo e diz pô estou repetindo isso mas não era isso que eu queria acabei outro namoro fui traída de novo fui né porque é porque a ética da psicanálise ela se pauta principalmente para que o sujeito saia desse lugar de de uma repetição mas também desse lugar de que tudo acontece comigo e eu sou a eterna vítima e assuma uma posição de sujeito ativo da sua vida de protagonista de se implicar de saber sua responsabilidade de sua autonomia né então eu diria que o tratamento psicanalítico se destina a essas pessoas né a gente no tratamento psicanalítico inicialmente Freud fez várias restrições né a idoso não vai ser beneficiado de um tratamento psicanalítico não dá para analisar psicótico não dá para enfim os teóricos da psicanálise que vieram depois dele já trouxeram várias contribuições no sentido de que sim há benefícios de psicanálise para um bebê que está na UTI neonatal né a gente tem trabalhos maravilhosos o método Sterbik né que se pauta na psicanálise para fazer entendam só vejam que que precioso uma escuta psicanalítica um olhar psicanalítico para um bebê recém-nascido que está numa UTI neonatal né então isso faz uma riqueza muito grande é poder reconhecer o sofrimento psico nesse bebezinho e fazer intervenções e ver que isso tem desdobramentos e que isso né e hoje em dia a gente sabe também que a psicanálise pode prestar um bom serviço para os pacientes psicóticos né agora claro que a Eveline pontuou é super importante qual o lugar do diagnóstico na psicanálise né para o psiquiatra o lugar do diagnóstico ele precisa estar orientado de alguma forma para saber como é o funcionamento psíquico daquele indivíduo para ver se vai ser necessário ou não a medicação e qual a medicação mais indicada para aquele para aquele transtorno né a gente no lugar de psicanalista a gente também precisa fazer um diagnóstico que às vezes não é o diagnóstico que está lá no cílio mas é um diagnóstico inicial da gente pensar esse paciente funciona com uma estrutura neurótica psicótica ou perversa com esse primeiro com essa primeira localização né a gente a gente poderia já conduzir as nossas intervenções que elas não acontecem no vácuo né se eu trato com um paciente que tem um funcionamento vamos trazer lá o exemplo de Aveline que é um paciente que tem um transtorno depressivo grave as minhas intervenções precisam ir no sentido se é um paciente bipolar por exemplo com sintomas psicóticos as intervenções são de outra ordem completamente diferente e aí a gente precisa ter isso muito bem esclarecido né para que as nossas intervenções surtam efeitos psíquicos e desdobramentos para aquele paciente certo vou para o próximo tópico que é a formação do analista engraçado que muita gente já me perguntou como é que se forma um analista né é muito interessante que a psicanálise diferente da psicologia e da psiquiatria ela não é regulada por um conselho ela não parte de uma graduação né quem é um psicanalista um psicanalista pode ser um médico pode ser um psicólogo mas pode ser um jornalista pode ser um historiador né agora e aí a psicanálise não tem como a psicologia tem o conselho federal de psicologia que tem lá um código de ética que diz o que é que pode e o que é que não pode se você infligir isso você vai ser punido dessa e dessa forma né imagino que isso também tem na psiquiatria ou se não tem na psiquiatria mas tem na medicina né esse código então a psicanálise ela a gente a gente diz que a psicanálise é um fazer uma prática né e um discurso ético né então a psicanálise ela é ancorada num discurso ético do psicanalista né e aí como é que se forma um psicanalista vou fazer uma pós-graduação de um ano e meio vou chegar ao final colocar um jaleco e dizer sou psicanalista não isso é uma das coisas que não é psicanálise né Freud já na época dele dizia a formação do psicanalista vem primeiro de tudo da sua relação com o seu inconsciente então o primeiro passo né pra se tornar um analista seria você estar em análise poder reconhecer os seus mecanismos organismos psíquicos no sentido de dessas das suas repetições do que é que do que é que acontece com a sua relação né com o seu inconsciente com a sua história com quais são os seus sintomas qual é a sua relação com isso né então o primeiro tripé aí que Freud fala né Freud fala num tripé da formação do analista seria antes de mais nada a sua relação com o seu inconsciente então de jeito nenhum a gente pode ter um psicanalista que não tenha sido psicanalizado digamos assim Lacan inclusive diz o psicanalista vem do seu próprio divã né da sua experiência no seu divã o analista ele só leva a análise de um analisando até onde a dele foi né então uma grande experiência da análise é o primeiro passo pra formação de um analista né a segunda seria a supervisão clínica dos casos né uma supervisão que acontece quando estou atendendo alguém estou escutando alguém e tomo um psicanalista com uma experiência maior na área né pra dialogar sobre o que acontece nesses atendimentos né e aí a atividade de supervisão ela é super importante em algumas escolas como na sociedade psicanalítica por exemplo a gente a gente chama inclusive de de supervisão didática né onde é preciso escrever sobre esses casos é preciso dialogar porque a psicanálise você só vai aprender a partir do treinamento da sua escuta e é como o supervisor que você vai poder lapidar essa escuta né de alguns pontos cegos de algumas coisas e na supervisão você vai poder fazer inclusive esse intercâmbio do que é seu e do que é do outro então a supervisão ela funciona antes de mais nada pra gente poder silenciar os nossos barulhos internos pra gente poder escutar o outro né então como é então eu enfatizo muito isso meus alunos sabem que eu sempre digo né é qual é o segundo pilar fundamental a supervisão clínica né e o terceiro né que Freud coloca é o estudo da teoria é o estudo né que não é um estudo que vai acontecer em um ano em seis meses é um estudo longo é um estudo em que você vai começar de preferencialmente pela metapsicologia vai se aproximar dos conceitos da psicanálise desse discurso né e isso e aí depois vem as contribuições de Lacan que Lacan acrescenta ainda mais duas coisas uma delas é o discurso do psicanalista que é quando essa teoria se incorpora de tal forma a sua vivência que o seu discurso se torna um discurso psicanalítico né eu lembro por exemplo na minha atividade como coordenadora estou como coordenadora não estou lá como psicanalista mas sou psicanalista então vem um aluno tratar de uma questão comigo eu digo o que você quer resolver diga aí o que você está pensando o que é que dá para você fazer como é que dá para você fazer isso é devolver para ele a autonomia o lugar de sujeito né a gente estava pensando ah como é que a gente vai dividir os alunos em práticas vamos deixar eles se resolverem vamos deixar eles terem autonomia eles se colocarem ou seja outro aluno um dia desse disse assim para mim ah eu não estou conseguindo assistir suas aulas eu disse minhas aulas não suas aulas a aula é sua né então a escuta psicanalítica que acaba se inserindo nisso no que a gente vai escutando e que as pontuações que a gente vai fazendo que não é que a gente vai ser psicanalista o tempo todo mas é porque a gente essa escuta passa a ser de outra ordem né passa a ser uma escuta mais delicada né e o quinto ponto que que Lacan coloca é na transmissão da psicanálise é isso que a gente está fazendo aqui agora é poder falar sobre a psicanálise é poder escrever sobre isso é poder tornar a psicanálise pública né mas a psicanálise ela eu queria eu queria pontuar isso para vocês ela é um trajeto ético né ela não é normativa né ela não vai ter carteirinha de psicanalista não vai receber uma carteirinha de psicanalista um diploma para colocar na parede sou psicanalista né então mas depois que você está nesse processo você vai se legitimando como psicanalista né você vai vai ocupando esse lugar e aí você vai fazendo uso do divã para os seus pacientes vendo que isso tem consequências que isso tem repercussões você vai sendo reconhecido pelos pares pelos colegas então não é uma formação que aconteça num tempo cronológico fechado que aconteça de forma muito engessada não pelo contrário né cada um vai ter seu tempo vai ter um tempo que é da ordem subjetivo vai ter um tempo que é um tempo de implicação e aí se a ética da psicanálise é uma ética que implica o outro na responsabilização de tudo que ele faz a sua a formação do psicanalista é também responsabilidade de cada um tá certo e aí é por isso que não vai ter um roteiro pré-definido como tem por exemplo na psicologia vocês tem que fazer 10 semestres tem que cursar 5 anos tem que fazer tantas horas de prática tem não isso é uma coisa isso é de um caráter normativo de uma profissão e é importantíssimo que isso aconteça porque eu hoje vou ter que falar pra vocês o que não é psicanálise né eu vou ter que falar pra vocês o que não é psicanálise justamente porque a psicanálise como é um fazer ético ela acaba dando brecha pra que as pessoas usem o nome da psicanálise pra fazer qualquer outra coisa que não é psicanálise né então por causa dessa brecha que existe na psicanálise um grupo de religiosos por exemplo e eu não tenho nada contra nenhuma religião né mas tomou pra si o poder tomou pra si o poder de regular o que é psicanálise e o que não é e o que não é então só é psicanalista se tiver a carteirinha se o divã for de tal tamanho né bom isso não é psicanálise você pode ter um psicanalista que tem uma religião que seja cristão que seja espírita mas são duas coisas que vão estar dissociadas na hora que a gente estiver escutando um paciente tá certo então psicanálise cristã isso não existe isso não é psicanálise é outra coisa é bizarrice psicanálise espírita é bizarrice tá certo a psicanálise ela 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 reconhece a importância da religião na vida das pessoas mas ela é uma prática que é separada disso tá certo formatura de psicanalista todo mundo de jaleco branco psicanalista de jaleco branco atendendo no consultório isso não é psicanálise psicanalista não precisa usar bata psicanalista não precisa disso tá certo psicanalista de beca com a fotinho lá no consultório corra isso não é psicanálise tá certo psicanálise não é isso tá certo meu tempo acabou tá certo mas só pra concluir eu queria responder também a seguinte pergunta a psicanálise é uma coisa do passado não a psicanálise ela tá aí ela existe hoje tá certo ela é uma prática ética muito bem embasada a gente continua tendo publicações recorrentemente sobre psicanálise grandes universidades aqui no Brasil na França na Argentina são os países onde a psicanálise tem a maior expressão laboratórios de psicanálise na USP aqui na Universidade Católica de Pernambuco foi onde eu fiz meu mestrado mas a gente tem uma psicanálise que se atualiza que fala dos sintomas contemporâneos né e aí posso citar alguns nomes aqui pra vocês Christian Dunker que é meu queridinho já falei dele em sala de aula pra vocês tem canal no Youtube tem podcast tem é um pós-doutor em psicanálise uma prática também super ética Maria Humen é outra pessoa que fala muito bem sobre inclusive discurso de gênero e de tudo isso Maria Rita Kel fantástica trabalha também tem uma escrita muito boa fala sobre o feminino fala sobre os desdobramentos das relações fraternas tem um olhar super contextualizado pra cidade pra os movimentos que acontecem né Benilton Bizerra inclusive é meu meu compatriota né ele é daqui de Pernambuco inclusive nosso né tive a oportunidade de conhecê-lo também um profissional muito embasado Vera Iaconelli né uma psicanálise lá de São Paulo muito boa trabalha sobre parentalidade né e aí como a psicanálise não é coisa do passado vou deixar algumas indicações pra vocês de filme A Tabacaria mostra Freud rapidamente o filme não é sobre Freud mas é sobre o contexto que Freud morava a mudança dele da Áustria pra Inglaterra né um seriado vou deixar pra vocês Psique e Contardo Caligares fantástico vai falar sobre psicanálise e autismo psicanálise e a psicanálise dentro do presídio por exemplo né um documentário vou deixar pra vocês o início da vida se alguém tiver pegando anota aí coloca no chat certo e um livro pra quem quiser começar a ler sobre psicanálise eu indicaria a metapsicologia freudiana né e aí com isso pra fechar eu quero dizer pra vocês que quem se interessar pela teoria né alguns alunos já tinham me perguntado e aí como é que eu começo a estudar psicanálise eu tenho um projeto que eu quero colocar em pauta ainda esse semestre né pelo menos dar o início a ele de grupo de estudo em psicanálise tá certo então quem tiver interesse depois fala comigo pra gente fazer esse grupo ok terminei passei do tempo mas quero enfim eu fiquei feliz de compartilhar de compartilhar com vocês sobre isso só pra fechar porque quando eu via a realidade inclusive da cidade de Serra eu achei mais cauteloso não usar meu título de psicanalista que não é um título né é um discurso é um fazer né eu preferi continuar me apoiando na psicologia que também tá na minha prática né mas porque a psicanálise infelizmente ela tem sido muito mal vista né então ter tido esse espaço aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês sobre a psicanálise que tem uma ética tão peculiar mas que é tão cara a gente sabe foi importante certo eu queria pedir que Dani ajudasse a gente nas perguntas que fossem surgindo pra gente poder alguém já primeiro as convidadas querem já fazer alguma colocação alguma coisa pra gente tem uma pergunta pra Eveline que eu tô tentando recuperar aqui acho que foi Ruana que perguntou quando a Eveline tava falando sobre alguma coisa Ruana tu pode repetir transtorno de ajustamento pediu pra Eveline por favor falar alguma coisa sobre o transtorno de ajustamento que foi já foi uma pergunta do chat pronto foi Ruanda que perguntou não é isso Ruana isso Ruana Ruana o transtorno de ajustamento é basicamente o que a gente tá vivendo agora né essa situação atípica e assim é quando ocorre alguma situação muito atípica e o e o indivíduo ele tem que se adaptar aquilo ali não tem outra alternativa a não ser se adaptar só que durante esse processo ele pode desenvolver sintomas e cada um vai lidar de uma maneira com esse ajustamento mas ao longo do processo ele pode adoecer ele pode ter um transtorno mental que é o que eu tenho observado no consultório então é de extrema importância que a gente esteja nesse momento conectado e ligado pra essas coisas e conduzir adequadamente as situações eu não sei se eu te respondi bem mas é é basicamente isso sim sim obrigada vamos lá quem tiver pergunta pode falar diretamente pro convidado né ou então pode colocar no chat eu tenho uma pergunta Luane tá perguntando o transtorno psicótico só acontece em distúrbios mentais o transtorno psicótico só acontece em distúrbios mentais acho que é pra Eveline também sim acho que tu quis se referir a questão de transtornos psiquiátricos sim de fato é a questão da psicose a psicose ela seria as alucinações e os delírios né as alucinações é quando o indivíduo ele vê algo que não existe ele ouve algo que não existe ele sente algo que não existe ele pode sentir um gosto que não existe eu já tive uma paciente que ela tinha alucinações olfativas ela sentia um cheiro de podre saindo do corpo dela e claro que não existia um sintoma psicótico mesmo mas ela realmente ela sentia e era um sofrimento gigantesco e tem os delírios que são aquelas crenças por exemplo crença de que você está sendo perseguido crença de que está todo mundo envolto de você e falando de você e com um plano diabólico pro teu lado então assim realmente os transtornos a questão da psicóloga é um transtorno mental ok vamos lá quem mais perguntas lembrando que Eveline está respondendo mas quem quiser colocar alguma coisa dos outros convidados também quiser fazer alguma colocação alguma coisa que lembrou durante as falas perguntar para Renata para Flávia também uma coisa que eu queria deixar a questão de que se vocês observarem algum desses sintomas psicóticos referenciem urgentemente para um psiquiatra é grave e necessita de tratamento necessita de condução é um caso que requer um olhar bem próximo do psiquiatra tá certo então se vocês observarem algum desses sintomas que eu falei da psicose já referencia logo já liga para o colega acho que tem outras indicações também né Eveline que a gente pode pontuar aqui como sendo ético a gente compartilhar com o psiquiatra né eu penso especificamente em casos de tentativas de suicídio recorrentes né que aí exige da gente não somente o encaminhamento para a psiquiatria como a gente precisa também conversar com os familiares porque a gente precisa dessa corresponsabilização né e inclusive às vezes cogitar com o psiquiatra intervenções até mais significativas como hospitalização né como enfim porque são 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 medidas que a gente às vezes precisa tomar para preservar a vida do paciente né então são casos que concordo plenamente Renata e assim quando você falou da questão da hospitalização na minha prática eu posso falar sobre sobre mim eu tento de todas as formas fazer por via ambulatorial por via do consultório através do a gente tem que sempre se aliar formar uma rede de apoio então família com psicólogo com psiquiatra com quem estiver perto a gente se alia tá deu certo não deu certo o caso não está sendo conduzido da forma adequada a pessoa continua tentando a gente vai ter que chegar ao ponto de uma internação eu acho que tem que ser tentado tudo antes da internação mas se ela for necessária a gente tem que recorrer não é ficar postergando achar que não deve internar exato tem outra pergunta no chat Adriana está perguntando quando identificamos algo anormal em alguém mas a pessoa se nega a aceitar quem precisa de ajuda acho que é a pessoa se nega a aceitar quem precisa de ajuda é bem difícil isso às vezes eu digo que as pessoas chegam para tratamento psiquiátrico psicológico psicanalítico atrasado eu digo assim no tempo atrasado porque atrasado sempre há tempo mas porque atrasado porque às vezes a coisa já está tão séria tão instalada já teve um percurso de um sofrimento psíquico tão grande que a gente se pergunta como é que as coisas chegaram a esse ponto e aí sim porque são pessoas que negaram que precisavam desse atendimento antes uma estratégia que eu utilizo quando acontece assim de um pai um esposo um namorado alguém ligar para mim e dizer a pessoa precisa mas não quer ir de jeito nenhum de jeito nenhum a minha estratégia é dizer assim combina com ela que ela vem somente uma vez e aí você traz ela segurando pela mão mesmo sabe porque essa pessoa precisa desse suporte e aí depois disso é comigo né a pessoa vem então veio a primeira vez e aí é claro que a gente não vai fazer eu lembrei também o que não é psicanálise coach não é psicanálise tá gente é eu lembrei disso porque eu já vi uns treinamentos de coach que diz assim a primeira sessão tem que ser pá não não é que a gente vai se propor a fazer uma sessão extraordinária mas só da pessoa ter chegado e a gente poder ofertar esse acolhimento esse lugar de cuidado de escuta de respeito respeito pelo tempo né então isso já faz com que a pessoa se sinta um pouquinho a ansiedade já baixa um pouquinho já quebra esse gelo do contato inicial e aí a pessoa consegue ir outras vezes né mas num paciente que seja muito 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 resistente às vezes a gente vai aí depende aí é sempre o caso a caso né já teve um caso por exemplo que eu fui atender o paciente em casa né é o paciente muito grave muito grave não saia de jeito nenhum e chegou um ponto então eu vou fazer uma visita domiciliar né é corriqueiro não mas às vezes é necessário uma intervenção nesse sentido tem uma pergunta aqui automutilação vai falar Eveline pode falar eu não não quero falar não essa pergunta aqui Renata eu acho que é importante tu responder talvez porque fala sobre comportamento autolesivo né automutilação deve primeiro procurar psiquiatra ou psicólogo Bom é depende do psiquiatra e do psicólogo né o que é que acontece assim às vezes a automutilação tá de um jeito que a pessoa vai chegar primeiro no hospital vai precisar ser ponteado vai precisar de uma intervenção já tomou uma conotação muito maior tem implicações sistêmicas maiores né e aí eu acho que nesse caso eu levaria quem tem que servir primeiro eu diria o psiquiatra né mas independente de quem vier primeiro né o comportamento de auto lesão ele é um comportamento que que convoca a um diálogo a colocar essa angústia em palavras né e que isso pode ser feito num tratamento psiquiátrico mas preferencialmente vai ser feito num tratamento psicológico né psicanalítico enfim chamando tratamento psiqui né porque é quando chega a esse ponto de já estar autolasivo é isso que eu digo que chega atrasado já tinha muita coisa antes essa angústia já tem uma história já tem né um percurso muito longo que chegou no grau extremo já né e que se não for contida a tempo se não for vista se não for escutada se não tiver uma intervenção a nível do real e aí às vezes o real significa medicação significa tudo isso e uma escuta simbólica pra poder dar um novo sentido a essa angústia esse comportamento vai agravando 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 e a gente pode ter uma evolução disso pra tentativas de suicídio ou pra um suicídio concreto né então eu diria que não sei quem vem primeiro né o ovo ou a galinha mas com certeza o ideal seria uma equipe escutando aí esse paciente e dando um novo destino a essa a essa angústia que é tão avassaladora que precisa da concretude desse corpo pra extravasar né o comportamento de automutilação é isso é um extravasamento né e aí a gente precisa encontrar outras formas de extravasar né não sei se a Aveline concorda comigo assim concordo plenamente Renata com a tua opinião assim não é necessariamente com a tua opinião mas é isso tem que ser feito dessa maneira mesmo tem casos que são muito mais graves e a gente tem que levar primeiro no psiquiatra mas os casos de autolesão tem que ser feito um acompanhamento conjunto e próximo muito próximo porque são casos graves em geral eles evoluem para algo grave então tem que estar junto compartilhe totalmente exato tem outra pergunta quando já foi diagnosticado por psiquiatra e psicólogo a necessidade de medicação porém a pessoa compra a medicação e não toma da forma indicada e diz que a automutilação ainda está em estágio inicial são dois casos diferentes que ela traz quando a pessoa não toma a medicação de forma indicada quais são os prejuízos no tratamento acredito que seja nesse sentido acho que essa pergunta foi mais para mim quando a pessoa não toma vamos pensar no exemplo do antidepressivo ela tem que tomar diariamente todos os dias pela manhã e ela toma um dia sim três não toma três sim e de repente um não não vai ter a mesma eficácia não vai estar tratando adequadamente então aquela patologia ela pode demorar muito mais pode se tornar resistente e aí de fato ser um tratamento muito mais prolongado que é o que a gente não quer eu quero que o meu paciente ele chegue ele faça o tratamento por aquele tempo adequado e a gente faça um desmame só que se ele fica se sabotando ao longo do processo e vai fazendo isso se torna resistente então esse tempo ele se prolonga muito mais então é muito ruim e eu acho que para quem está próximo tem algum familiar alguém assim que está se sabotando tanto claro que tem um limite entre eu e o outro que foi o que Renata falou mas se aquele outro ele está se fazendo muito muito mal você percebe que aquilo ali é uma ladeira que está só descendo mesmo então faz uma intervenção daqui a pouco conversa com com o psiquiatra dele com a psicóloga então assim vê o que dá para ser feito realmente buscar ajuda se a pessoa para completar assim como às vezes a consulta com o psiquiatra uma vez no mês é mais espaçado do que o paciente quando está com a gente às vezes é a gente psicólogo que vai identificar que esse paciente não está tomando a medicação da maneira correta então às vezes a gente precisa fazer uma psicoeducação e isso acontece estou lembrando de vários pacientes que isso acontece uma inclusive que eu e a Evelina a gente conversa sobre ela sempre que faz um uso muito inadequado da medicação e aí diz assim essa medicação não está fazendo efeito essa medicação não é boa ou o tratamento não estava e a gente sabe que não é o tratamento não teve nem como mostrar os seus efeitos porque o uso está sendo muito inadequado então a gente já sabe o paciente ele altera a receita ele altera a dosagem ele diz assim ah não hoje eu estou bem então ao invés de tomar dois miligramas de Rivotril eu vou tomar só meio no outro dia tomar eu tomo quatro miligramas enfim eles fazem esse jogo e aí eles revelam isso na psicoterapia às vezes diretamente às vezes de maneira indireta às vezes você percebe que o paciente oscilou muito do comportamento você diz peraí calma o que é que houve aí quando a gente vai ver essa medicação veio no horário errado veio de forma inadequada e aí cabe a gente intervir no sentido de responsabilizar o paciente trazer esse paciente a essa responsabilidade né e quando é o caso de que já é um adulto ou é um jovem que toma o remédio é para tomar a gente pressupõe que é para tomar o remédio sozinho mas não está dando conta de administrar isso envolver a família dizer que já aconteceu isso inclusive com adultos dizer ó alguém vai ter que se responsabilizar por essa medicação alguém vai ter que administrar isso para que seja feito da maneira adequada né então é por isso que essa parceria ela é tão importante porque a gente vai estar atento para cuidar de uma pessoa e aí isso precisa ser isso precisa ser visto como um todo e aí às vezes é a gente que vai precisar trabalhar essa questão do paciente da resistência ao medicamento ele não às vezes eles não vão dizer para o psiquiatra que não querem tomar o remédio que estão com medo de ficar viciado que os efeitos colaterais por isso por exemplo o que a Eveline pontuou sobre a gente saber sobre farmacologia é imprescindível porque ela vai para receitar o medicamento é a gente que vai estar nesse acompanhamento mais rotineiro e aí o paciente vai começar a se queixar estou com boca seca minha libido diminuiu e aí a gente precisa saber que isso são desdobramentos por exemplo efeitos colaterais da medicação para a gente poder sustentar e dizer não, calma vamos então não isso aqui está intolerável então é o caso de voltar para a psiquiatria para poder rever essa medicação então de fato é um trabalho assim que precisa ser complementar e para ser complementar a gente tem que ter o mínimo de noção do que é que está do outro lado por isso que essa discussão vocês vão ter na grade de vocês psicopatologia vão ter psicofarmacologia que é justamente para vocês saberem manejar isso e gente na vida real por mais que que a gente os psiquiatras a gente faça essa psicoeducação explique eu sempre explico assim para o meu paciente os possíveis efeitos colaterais às vezes quando é um paciente que ele não tem condições de saber porque é um somatizador então eu falo para o familiar olha talvez ele tenha isso talvez ele tenha aquilo não conta para ele não mas se ele tiver então observa vai ficar tudo bem por mais que a gente faça isso o paciente ele sempre vai chegar no psicólogo e ele vai contar para o psicólogo porque o psicólogo é quem está semanalmente com ele o psiquiatra demora mais tempo para ver então ele acaba se abrindo mais com o psicólogo e o psicólogo precisa ter esse papel de contenção sabe de conseguir conter essas essas angústias e a vida real é isso é muito isso né Renata que acontece exato eu vou fazer duas perguntas tá bom porque tem muita pergunta aí vocês vão respondendo a primeira é se a própria pessoa achar que tem um transtorno tem que ir a um psicólogo ou psiquiatra e a segunda é voltada para a doutora Eveline qual é a sua opinião sobre as clínicas psiquiátricas aí vocês respondem aí eu faço mais duas se a pessoa se a própria pessoa achar que tem um transtorno vai para o psicólogo ou para o psiquiatra eu acho que se ela se ela acha que talvez tem um transtorno talvez fosse legal passar por uma avaliação psiquiátrica mas é aquela coisa depende do psiquiatra depende do psicólogo entendeu dependendo do psiquiatra você vai sair com três diagnósticos e dependendo do psicólogo talvez ele nem caminhe para o psiquiatra ele veja que que é um caso que dá para conduzir com a psicologia e às vezes não é é algo mais sério e Renata pode até complementar se quiser alguma coisa eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que também trabalha nessa via da relação com o tratamento que é o seguinte como é que essa pessoa quer ser tratada né ela quer usar uma medicação por exemplo para como um suporte eu estou dizendo isso porque a gente a Valente falou sobre a medicalização a gente tem uma discussão muito grande sobre a medicalização da vida a medicalização dos sentimentos uma cultura hoje em dia do espetáculo que não permite que a gente esteja triste então um dia de tristeza estou deprimido então até a nomeação desses sintomas é meio embolado e aí o que é que eu tenho visto acontecer por exemplo vou trazer um caso que eu atendi faz muito tempo uma pessoa tinha se separado não tinha se separado tinha descoberto uma traição um casamento de mais de 20 anos uma vida toda junto de repente descobre que o marido está envolvido com outra mulher isso desmorona a vida dela ela fica desnorteada procura tratamento psicológico achando que eu ia passar a medicação para ela dormir e diminuir a ansiedade eu esclarei aí a gente ela teve uma uma sessão super importante ela chorou colocou para fora os sentimentos nomeou algumas coisas que estava difícil de nomear no final ela me pediu o remédio não posso passar remédio não é minha área se você quiser um remédio eu lhe encaminho para o psiquiatra e ela ficou na dúvida vacilou porque achou que a sessão tinha sido muito boa e muito importante para ela e aí eu perguntei como é que você quer tratar isso que você está passando essa ansiedade essa tristeza esse mundo que desmoronou ela podia ter ela podia ter escolhido ela tinha a opção de escolher se ela queria sustentar aquilo pela via da palavra pela via do ressignificar aquele momento que ela estava vivendo ou ir direto para uma medicação o que eu acordei com ela foi dizer assim vamos fazer mais outra sessão eu lhe vejo duas vezes por semana nesse momento se você achar que ainda assim está difícil eu lhe encaminho para o psiquiatra então eu acho que tem isso também como é que essa pessoa quer ser tratada ela quer usar uma medicação ela acha que está muito difícil realmente não dá para aguentar vamos encaminhar então eu acho que trabalhar isso também é muito importante há casos que não há casos que a gente vai ter que ser convocado a dizer esse paciente precisa de uma medicação e aí a escuta não tem como se processar se essa pessoa não está medicada entendeu se ela não está medicalizada às vezes o paciente está em tal estado tão desorganizado que se não entrar com a medicação a psicoterapia não vai levar para tanto nenhum está certo é querer colocar um bandeira e não num peito aberto não tem como então eu acho que é o caso a caso a gente sempre eu sempre resgato isso do caso a caso mas tem isso e aí se tiver com um profissional que seja ético se for para um psicólogo o psicólogo identificar que realmente tem um sintoma que está insistente tem alguma coisa que não está fazendo ela encaminha para o psiquiatra encaminha para uma avaliação sempre que eu encaminho eu digo isso estou te encaminhando não é para você tomar um remédio mas é para você fazer uma avaliação aí eu preciso disso eu faço não, não quero mas eu preciso quem precisa sou eu sabe aí eu digo isso para eles e às vezes isso dá certo e a mesma coisa com o psiquiatra se for para o psiquiatra e perceber que de fato tem uma coisa é da ordem da medicação mas é da ordem da fala também e aí mas eu resgataria essa questão da escolha também Eveline qual a sua opinião sobre as clínicas psiquiátricas? Bom, depende de que clínicas nós temos atualmente os hospitais psiquiátricos públicos que com o passar dos anos eles foram ficando sucateados por conta da migração a questão de instalar os CAPS que seria como se fosse a UBS do doente mental para separar e uma diminuição de investimento nesses hospitais então eles foram ficando mais sucateados a minha opinião é se nós temos um caso grave que a gente tentou conduzir no consultório e não deu certo ainda bem que existe o hospital psiquiátrico a minha realidade hoje que eu observo é que os CAPS como estão atualmente eles não têm condição de manter um paciente em internação não tem a menor condição a equipe muitas vezes não é suficiente o aparato muitas vezes não é suficiente então fica muito complicada a situação às vezes são pacientes gravíssimos que necessitam infelizmente dessa contenção física desse né e privar alguém de sua liberdade é algo muito sério é algo que a gente tem que tem que cuidar muito com isso eu procuro ter muita responsabilidade nessa decisão e me aliar muito à família outra coisa o que está acontecendo muito são as clínicas que não são os hospitais públicos mas as clínicas dependência química clínicas particulares clínicas por plano de saúde e aí a minha opinião sobre elas é olhe a clínica a fundo porque assim eu já vi olha na minha prática de verdade já vi muita clínica ruim muita assim que eu não deixaria o meu pior inimigo imagina uma pessoa da minha família então assim tem muitas clínicas ruins com a assim um panfleto muito lindo com a propaganda muito bonita então assim procure conhecer procure a gente tem que sempre estar perguntando sempre tem que estar se aproximando das pessoas e realmente conhecer uma clínica que seja boa de fato porque a maioria que eu vejo pelo menos assim que eu tenho em prática ser em Recife não são legais não são tem clínicas acho que na nossa realidade né Veline que eles ofertam tudo menos cuidado é uma coisa como um spa sabe quase um spa a gente oferta tudo assim é uma coisa muito incrível e muitas tem até trabalho trabalho braçal forçado inclusive eu tive a oportunidade só compartilhando de estagiar seis meses em uma clínica para dependentes químicos enfim que eles eram forçados a trabalhar braçalmente ajudar na cozinha mas assim não ajudar por querer ajudar mas forçado mesmo forçado a seguir rituais religiosos que diferem da sua religião enfim eram coisas totalmente abusivos é o que a gente chama de manicômios disfarçados na verdade como a gente teve uma discussão muito bacana mudou-se a rede mas não extinguíram-se os antigos hospitais mas não se olhou para essa rede substitutiva então algumas clínicas eu vejo que são alguns manicômios disfarçados inclusive CAPS funcionam ainda assim alguns CAPS funcionam desse desse formato depende do lado se quiser complementar alguma coisa fique à vontade os demais professores que aqui estão também se quiser Tiago, Alessandro, Larissa eu vou para outra pergunta eu acho que essa pergunta já foi meio que respondida quando o indivíduo comete um erro ou uma falha e se autoagride qual o melhor profissional procurar primeiro acredito que na fala de Renata e de Avelina elas já contemplaram isso no sentido que depende de que profissional está se falando e também do desejo do sujeito deixa eu ver aqui as minhas perguntas para a Flávia ela falou que a abordagem na educacional não é clínica mas caso seja uma necessidade de urgência o profissional pode fazer uma intervenção rápida ou vai logo para o encaminhamento Flávia Oi boa noite essa pergunta é bem interessante por quê? que faz a gente pensar sobre as práticas que nós temos nos locais que nós estamos inseridos esse psicólogo ele vai estar como psicólogo educacional e escolar sabendo as suas práticas e nesse momento ele também pode fazer o encaminhamento ao psicólogo clínico e fazer de fato essa trajetória o entendimento da demanda do indivíduo e fazer esse encaminhamento até porque as práticas dele vão ser outras dentro dessa localidade dentro dessa escola de fato então o encaminhamento é importante e ter rede de apoio saber dessas pessoas esses psicólogos que podem vir também atender essa demanda de alunos é interessante também ter esse apoio esse conhecimento e o encaminhamento é importante nesse momento certo? E só complementando como eu atuo na área eu vou dar uma complementada a questão é que na psicologia escolar nós não fazemos psicoterapia individual de caráter tradicional mas isso não anula um escuta qualificado um acolhimento então se alguém se algum ator do cotidiano escolar seja um professor um diretor um aluno tem uma demanda urgente que precisa de algum acolhimento o psicólogo ele faz esse acolhimento a questão é que não vamos fazer aquela clínica tradicional individual e aquele acompanhamento durante o período de tempo então naturalmente nós fazemos esse acolhimento esse vamos dizer assim um escuta muitas vezes pontual breve breve focal inclusive e depois fazemos os encaminhamentos não é que sou psicóloga escolar não vou atender ninguém que esteja com a demanda não é por aí tem que ter muito tem que ter muito manejo inclusive para saber fazer aquele acolhimento aquela escuta mas saber saber fazer os encaminhamentos pertinentes tem outra pergunta aqui quando se trata de uma pessoa que aparentemente tende a ser apresentar um certo narcisismo no caso transtorno qual seria a maneira adequada de lidar com essa pessoa e qual a melhor maneira de lidar com esse caso enquanto profissional poderá ser interferindo diretamente pelo psicólogo ou pelo psiquiatra quem pode os narcisistas Renata eu acho que essa pergunta é melhor você responder Renata teu áudio desculpa gente meu áudio estava desligado Dani repete a pergunta para mim por favor só um instante quando se trata de uma pessoa que aparentemente tende a ser apresentar narcisismo traços narcisistas no caso transtorno qual seria a maneira adequada de lidar com essa pessoa e qual a melhor maneira de lidar com esse caso enquanto profissional poderá ser interferido diretamente pelo psicólogo ou pelo psiquiatra bom me parece que a gente vive numa sociedade narcisista então a gente precisa lidar com essas pessoas narcisistas diariamente tanto no nosso convite social como profissional eu acho muito difícil responder questão que é assim muito genérica eu acho que inclusive isso é uma coisa da psicanálise que a gente precisa escutar o sujeito a gente precisa escutar como é que esse narcisismo ele se revela o que é que a gente está chamando aí de narcisista e a condução disso vai ser com certeza do caso a caso uma coisa que talvez eu acho que pega os narcisistas que eles são vaidosos tudo é difícil você dizer para essa pessoa que isso é um sintoma que ele poderia tratar por exemplo e aí talvez identificar onde é que existe o sofrimento nesse narcisismo para a partir disso sinalizar a necessidade de um tratamento estou lembrando aqui de uma pessoa do meu convívio social que é bastante narcisista e aí é uma pessoa que de jeito nenhum aceitaria essa indicação que você precisa de um psicólogo vai se tratar mas foi muito interessante que um dia eu consegui dizer assim me parece que você está falando tudo isso porque você está muito fragilizado e talvez essa fragilidade pudesse ser trabalhada para que você não precisasse estar assim vai descendo o tempo todo porque o que me parece é que isso mostra muito mais um buraco do que e fez sentido isso naquele momento para aquela pessoa fez todo o sentido e foi uma pessoa que acabou procurando ajuda bom eu acho que vai ter que ser isso vai ter que ser esse olhar que ultrapassa essa vaidade esse narcisismo essa superpotência e que vai se revelar em algum momento como o deslize a vírgula ou enfim e aí é pegar isso e devolver para o outro e dizer assim poxa será que isso não poderia ser tratado bom é só uma sugestão foi difícil essa pergunta tem outra pergunta é possível uma abordagem não dar certo com o cliente claro sempre 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 quando eu me propus a responder a pergunta a quem se destina ao tratamento psicanalítico há algumas pessoas há outras não tem pessoas que não vão conseguir entrar nesse nesse a gente chama nesse nesse nível de discurso elas vão ficar no nível de relato e tudo e aí não anda né e aí a gente precisa ter essa sensibilidade para reconhecer por exemplo essa semana foi até um aluno da gente perguntou Renata e aí me diz um psicólogo TCC digo às vezes eu encaminho para TCC né acontece isso né acontece da gente saber da gente conhecer o perfil da tele às vezes às vezes é um paciente que procurou a gente que não dá certo às vezes pela abordagem às vezes pela relação pelo vínculo tem alguma coisa ali da relação transferencial que não ficou bem estabelecida a gente precisa esse é um limite e aí e caminha para outro não somos super heróis não vamos dar conta de tudo né e saber os nossos limites é fundamental para que a gente possa ter uma prática ética Alguém quer complementar eu posso fazer a prova Laris faz aí para a Aveline fala Larissa professora Larissa fez uma pergunta aqui no chat boa noite boa noite doutora Aveline eu queria saber na sua opinião em quais na sua prática clínica na verdade né em quais quadros quais são os quadros em que preferencialmente você faz encaminhamento direto para avaliação psicológica para o psicodiagnóstico Oi Larissa obrigada pela pergunta Larissa na maioria das vezes eu encaminho para o psicólogo na maioria das vezes porque se eu detecto algo que não é um transtorno psiquiátrico mas há um sofrimento aquela pessoa não não buscou se não houvesse um sofrimento e a maioria dos transtornos psiquiátricos eles precisam de psicoterapia associada e aí é aquela coisa a gente encontrar o terapeuta adequado o psicólogo adequado que eu estava ouvindo o Renata falando e eu pensando como eu converso com os meus pacientes no consultório eu sempre vejo mais ou menos o perfil deles e tudo e de acordo com a patologia a indicação assim se é mais TCC psicanálise enfim se aquela pessoa aguentaria talvez uma psicanálise pela pela porque precisa muito né do sujeito e baseado nisso eu indico em geral o psicólogo e eu sempre falo olha se você não se identificar com aquele psicólogo a gente procura outro a gente vê outra opção a gente vê outra forma a gente vê outros tratamentos e eu sempre estimulo a questão de comunicar ao psicólogo quando você não se adaptou quando você não se adequou quando você está com dúvida naquela abordagem então assim na maioria das vezes eu encaminho aí tu pergunta tá tu encaminha na primeira consulta ou nas outras aí vai depender da resistência do paciente porque tem paciente que na primeira consulta na segunda ainda não tem como aí eu tenho que sabe é o trabalho de formiguinha pra chegar no ponto e dizer olha eu acho que você precisa de psicoterapia obrigada tem outra pergunta aqui o que leva uma pessoa a desenvolver o TOC né esse transtorno que atrapalha tanto a vida da pessoa o que leva vamos lá o TOC ele está dentro dos transtornos de ansiedade tá só que pensando nos transtornos de ansiedade seria um quadro um pouco mais grave né e tudo existem vários fatores desde genéticos até a vivência daquela pessoa né o desenvolvimento daquela pessoa então assim não existe algo que causou mas existe uma série de fatores que podem levar a pessoa a desenvolver aquilo ali uma pessoa que tem gerar uma personalidade mais obsessiva controladora e aí isso vai sendo reforçado ao longo da vida e às vezes tem um fator genético eu tenho um paciente mesmo hoje ele está com 18 anos e ele está com um TOC moderado a grave e aí eu fui ele foi levado pela tia e aí eu pedi para conversar com a mãe quando a mãe veio ao consultório ela sim é um TOC grave um TOC grave ela não conseguia ficar sentada observar as coisas no consultório ela sempre queria estar colocando em ordem então assim mostrando a questão do fator genético extremamente importante nele ele ela já é aquela coisa não foi tratado não foi conduzido então ela ela se adequou o TOC dela foi se adequando e ela foi encontrando uma forma de viver com aquilo ali já o filho dela que tem 18 anos já está tendo um sofrimento tão grande que não está conseguindo conduzir a situação realmente está tendo um prejuízo escolar está tendo um prejuízo social então casos de TOC em geral a gente precisa usar medicação em geral não são todos tem que avaliar caso a caso tem outra pergunta aqui no caso de separação só complementando o que a Evelyn está falando uma coisa que eu percebo muito nos casos de transtorno obsessivo compulsivo é que são pessoas que têm uma passionalidade também muito rígida então são pessoas que têm uma dificuldade de adaptação tem uma resistência então são algumas coisas que se revelam no comportamento às vezes vai ser essa obsessão por tudo organizado tudo limpo às vezes vão ter rituais muito bem estabelecidos mas isso vem de uma rigidez também na ordem do pensamento na ordem de uma pessoa que tem uma rotina que não flexibiliza de jeito nenhum né então essa rigidez né que aí em determinados momentos isso agrava muito por exemplo esse momento pandêmico né exigiu de todo mundo uma readaptação algumas pessoas de boa vamos outras pessoas tiveram muitíssimo mais dificuldade para se adaptar por quê ah porque eu precisava desses espaços diferentes precisava sair de casa precisava ter roupa para ir trabalhar precisava de né ou enfim eu lembro de uma paciente minha por exemplo que ela até disse assim não eu tenho que me arrumar como se eu estivesse saindo de casa para ir trabalhar para trabalhar em casa né ela precisava desse aparato inclusive da ordem do físico do corporal e isso estava ligado assim implicado no sintoma né e aí a Aveline controlou a questão da genética nesse caso sim com toda certeza mas também a influência do ambiente né vendo a mãe fazer isso o tempo todo o que é que eu aprendo eu aprendo isso também né aprendo que é desse jeito que se funciona né então enfim é difícil a gente falar de uma causa né como se tivesse a causa né mas existe a maneira como subjetivamente aquela pessoa vai se organizando vai se estruturando né e que são por essas por essas vias né às vezes patológicas tem outra pergunta aqui no caso acho que já pode ficar aí viu Renata enfim no caso de separação por traição é como uma pessoa no caso a mulher querer se confortar acreditando que foi algum tipo de reza só pra achar que quem traiu não estava em si e é uma vítima como lidar com a pessoa que pensa assim eu diria que assim vamos pensar em termos clínicos né eu diria que é uma pessoa que tá em negação da situação né não ele não me traiu porque ele queria foi uma macumba foi uma reza foi porque tava bêbado e não respondia por si ou enfim eu diria que esse momento é um momento de negação né de negar a influência do outro e claro a gente tá falando eu tô falando de negação é uma forma de se proteger né é um sofrimento tão grande tão dilacerante que deixa eu encontrar esses artifícios aqui pra justificar esse outro de tudo pra eu sofrer um pouquinho menos porque esse sofrimento é da ordem do tão intolerável né que eu não consigo suportar às vezes vem a partir desses discursos mas às vezes vem por exemplo de não enxergando o que tá ali na cara né é bom todo mundo aqui já viu alguma situação dessa a pessoa chegando tarde em casa o celular sem ninguém ver é enfim um monte de indícios né e aí a pessoa não enxerga de jeito nenhum de jeito nenhum por que não enxerga por que não pode enxergar por que não consegue lidar com aquilo tem alguns mecanismos né Renata alguns mecanismos de defesa inclusive né sim né que se chama assim mecanismo de defesa justamente porque é pra proteger daquilo que é tão insuportável que eu não consigo dar conta de jeito nenhum que é melhor negar né que é melhor não ver é melhor né bom isso acontece né aí aí vamos falar da gente enquanto o trabalho da gente enquanto psicóloga a gente precisa esperar o tempo dessa pessoa a gente precisa ter muita sensibilidade pra intervir até onde aquela pessoa pode ir porque senão o que a gente na psicanálise a gente chama é que a gente tá fazendo uma psicanálise selvagem a gente tá interpretando para além do que aquela pessoa pode suportar naquele momento então essa sensibilidade inclusive de ver né a gente vê coisas que nossos pacientes estão fazendo mecanismo e às vezes a gente tá vendo mas não é o momento de intervir né foi como a Eveline falou às vezes eu vejo na primeira consulta que o paciente precisa ir pra psicoterapia mas eu não posso fazer o encaminhamento naquele momento então ele não vai é preciso estabelecer um vínculo é preciso esperar que algumas coisas melhorem um pouco pra poder fazer esse tipo de intervenção né então esse é o olhar do um a um esse é o olhar que é da entrelinha que é sutil que é Lacan diz assim que uma análise se faz dos divinos detalhes né e esses divinos detalhes mesmo né que a gente percebe e que a gente tem que respeitar isso é cuidado sim e até uma coisa que a gente fala muito né não existe um ajustamento certo ou errado existe um ajustamento possível é como o sujeito dá conta naquele momento então diz assim ó muitas vezes não é frustrado de cara esse ajustamento porque às vezes você tira o ajustamento às vezes é o que sustenta aquela criatura então se ela tá se ajustando dessa forma de não perceber ou não querer olhar pra isso é porque talvez ela ainda não der conta de sustentar de bancar de bancar isso né e aí como Renata disse é o momento de escancarar a verdade pra quem pra você que é psicólogo né ou pro sujeito é meu ou é do do outro né exatamente Dani aí é por isso quando o Freud falava lá da formação do analista vejam como as coisas estão implicadas elas são contextualizadas porque a gente precisa ter o inconsciente da gente bem analisado e a gente tá em supervisão porque a gente precisa reconhecer o que a gente enxerga como bom e o que é bom para aquele paciente enquanto analista a gente diz assim a gente não pode desejar o bem pra ele o bem no sentido do bem que a gente enxerga como um bem pra gente né ah claro já teve paciente que chegou no meu consultório e disse assim eu caso eu compro uma bicicleta e digo menina pelo amor de Deus foge desse homem dá vontade de a gente dizer isso mas não é aquilo ali era o que eu faria naquela situação né mas não sou eu essa história não é minha né e aí a gente precisa ter ser muito bem analisado até pra perceber isso que é que acontece contra transferencialmente né pra gente poder se barrar e dizer não isso é meu não é do outro né então o que é que o que é que conduz aí pra esse outro né então isso é muito importante e isso de fato só vai acontecer isso só a gente só consegue ter isso se de fato a gente tem um trabalho muito bem estabelecido né porque senão a gente vai confundir o tempo todo a demanda do outro com a demanda da gente né eu me lembro já teve por exemplo já aconteceu de ter um paciente que tá vivenciando uma coisa que era completamente parecido com o que eu tava vivenciando isso acontece isso vai chegar na clínica de vocês normalmente são os primeiros pacientes que a gente pega são aqueles que encaixam assim ó com a demanda da gente aí ó tome trabalho psíquico pra gente é enfim dar conta das nossas demandas pra poder escutar o outro né isso é a lapidação da escuta do psicólogo do psicanalista do psiquiatra também né que que vai ter essas essas interferências digamos assim na nossa história e a gente precisa ter muita clareza pra poder lidar de forma ética com isso eu tava te ouvindo agora a Renata falar sobre essas questões né e me relembrando assim toda a minha formação que o psiquiatra ele também tem esse papel de contenção de saber a hora de falar de saber o que que pode ser dito e o que que não pode ser dito naquele momento então eu lembro muito dos meus supervisores falando sobre isso né agora não é o momento tem que realmente esperar o momento certo tem mais duas perguntas aqui né o que leva uma pessoa a inventar uma falsa gravidez psicológica e quais os tratamentos e a outra fala como a necessidade de se adaptar a situações que nos atinge por exemplo a cabeleireira falou que nesse momento em que estamos a queda de cabelo aumentou e aí tem duas coisas uma gravidez psicológica e a queda de cabelo né associada ao momento da adaptação Alguém quer falar Flávia quer falar sobre essa questão da eu tô achando que eu tô monopolizando muito eu queria ouvir exatamente a tua fala sobre isso né porque Renata não tem como não se voltar pra psicanálise diante de uma gravidez psicológica não tem alternativa caso todo sobre isso né bom é muito interessante né porque inventar uma gravidez a gente pode pensar não inventar que é da ordem do consciente né invento uma gravidez de forma consciente planejo isso invento isso né e aí pode ter objetivos digamos sustentar um casamento ou sustentar um cara ou alguma coisa num trabalho sei lá tem e aí tem esse lugar né e tem um outro lugar né que é essa invenção que é uma invenção do inconsciente né essa invenção que aí vai na invenção da ordem do desejo eu desejo tanto isso eu quero tanto isso né que isso toma o meu corpo inclusive como como essa invenção né e o inconsciente da gente faz muito isso né é é inventa essas coisas né inventa sintomas inventa esquecimentos inventa uma gravidez né que parte da ordem eu sempre passaria para interrogar isso a nível da ordem do desejo né é mas é eu acho que a gente teria que que pensar no que história é essa que história de gestão que desejo é esse né é claro que quando a gente fala de gestação isso entra um milhão de coisas né Freud quando está lá teorizando sobre o complexo diético diz inclusive que a mulher ela tem uma falta que é permanente depois a gente até vê que essa falta não é só da mulher a falta é do ser humano é uma falta constituinte do ser humano né mas no momento da gestação a mulher sente uma plenitude como se ela fosse uma toda ela fosse completa né então as pessoas falam inclusive da áurea da gestante assim né bom eu estou bem nesse momento eu posso dizer mas eu digo para vocês que essa gestação está completamente diferente porque a gente está num momento tão atípico né que nem essas sensações estão mais da ordem do medo do que da ordem da plenitude né mas a gente fala isso sobre a gestante né como se ela fosse uma toda como se ela naquele momento ela estivesse completa né mas para a gente entender mais um pouquinho sobre isso eu acho que era mais importante escutar de que ordem é essa invenção né essa criação né a gente fala tanto que a questão da criatividade é da ordem de uma saúde psíquica né e nesse caso essa invenção que é da ordem da criação inventar essa gestação está servindo a que propósito né bom com certeza isso teria que ser mais falado né tem a questão da queda do cabelo nesse período alguém quer fazer alguma pontuação para a gente inclusive né encerrando já estamos avançando avançado né a nossa gestante eu acho que está cansada inclusive eu acho que essa questão da queda do cabelo Dani talvez vá no sentido aí da gente pensar esse momento como um momento que é produtor de ansiedade a gente tem dito esse momento da pandemia é ansiogênico porque ele é ansiogênico porque ele mudou a relação da gente com aquilo que estruturava a nossa vida né a rotina foi tão engraçado uma semana antes de começar a pandemia eu fiz um vídeo no IGTV sobre a importância da rotina na vida das crianças que não é somente das crianças é na nossa também né a gente tem uma hora para acordar e trabalhar enfim a gente isso é psiquicamente estruturante para a gente né e aí quando veio essa pandemia isso nos tirou muita coisa tirou o nosso local de trabalho que a gente não pôde preparar para ir para casa hoje mesmo os alunos entraram em contato comigo porque eles querem pegar o jaleco vejam só que eles me entregaram em março numa sexta-feira porque o evento ia ser na segunda aí eu disse bom para vocês não terem que chegar na segunda mais cedo entreguem na sexta-feira na sexta-feira eles entregaram no domingo disseram fechou dia 14 foi dia 14 exato não entra mais aí eu estava com esse jaleco na verdade está lá na minha sala até hoje ou seja isso foi tirado abruptamente da gente né e aí esses espaços a minha casa se tornou o meu local de trabalho o local de estudo da minha filha o meu local de tantas coisas acabou essa separação isso de eu saio de casa para ir trabalhar esse momento que é só meu esse momento né e isso não aconteceu só comigo isso aconteceu com todo mundo né então isso vai durar quanto tempo não sei a gente pensou em um mês a gente pensou e a gente foi se colocando limites temporais para isso também ah eu aguento até a semana santa eu aguento mas no meu aniversário que é julho nem é viu minha gente mas tudo já vai estar bom e aí eu vou dar uma festa para comemorar que a pandemia passou né então eu aguento até o natal mas o natal enfim a gente vai se colocando isso né então formalmente Larissa está aí dizendo né de perdas de tudo então e não sabemos até quando ainda não sabemos até quando né a gente já está entrando agora em um outro movimento que é as pessoas não querem voltar as pessoas estão com medo de voltar então o outro se tornou ameaçador o meu ambiente de trabalho se tornou ameaçador estar com pessoas se tornou muito ameaçador né então isso traz como repercussão imediata porque ansiedade ansiedade como sendo tudo aquilo que a gente não consegue controlar como aquilo que escapa como aquilo e aí a gente vai ter diversas manifestações de ansiedade entre elas queda de cabelo pessoas que estão bebendo mais pessoas que retomaram comendo mais né então enfim são repercussões aí desse momento desdobramento da ansiedade certo vai fazer as duas perguntas que tem aqui as perguntas finais para a gente iniciando né falando em comer essas coisas aí já está dando a fome e o cansado acredito também é uma pergunta como identificar se o nível do toque está avançado certo e aí a outra pergunta é no caso da negação o profissional espera o paciente reconhecer a verdade por conta ou ele conduz a terapia de forma que em algum ponto todo o paciente possa perceber né no sentido que a gente estava falando de que muitas vezes a pessoa não entra não quer tomar consciência ou não toma consciência disso espera ou conduz de forma que ele perceba são as duas perguntas como identificar o nível do toque e como é que faz esse processo eu acho que a questão da gravidade do toque a deixa que eu deixo é literalmente você observar o prejuízo social e laboral daquela pessoa porque o toque quando ele se torna algo mais moderado a grave ele vai atrapalhando o convívio social daquela pessoa ela vai demorar mais para sair de casa ela vai demorar mais para fazer as coisas e isso vai ter uma repercussão na vida dela então eu acho que observar isso a repercussão que aquilo está tendo eu acho que entra também nessa questão da negação até que ponto o outro está em negação eu estou observando que ele está em negação eu quero ajudá-lo mas ele continua ali em negação eu acho que é observar a dimensão dessa negação o quanto está grave já não estou conseguindo mais falar essa hora eu estou cansada vocês também estão cansados mas assim observar a que pé anda essa questão da negação da pessoa a repercussão disso não só na vida dela mas na vida dos que estão ao redor Renata tu quer complementar alguma coisa que eu já arriei aqui a gente vai finalizar com essa tá Dani essa questão da negação veja a gente não vai ter um termômetro exato para isso isso é uma coisa que a gente vai vendo na experiência também não é nenhum bicho de sete cabeças se a gente faz uma intervenção que aquele paciente não tem condição de escutar ele vai negar isso também né mas aí eu acho que esse feeling que a gente tem como escuta vai permitindo que a gente vá fazendo algumas intervenções mais leves e vendo que nível ali dá para suportar né e claro e não a gente não precisa se preocupar quando eu logo que eu comecei a atender eu me preocupava muito e se eu fizer uma interpretação errada e se eu for além do que o paciente pode escutar ele se protege né ele não escuta ele 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 tantas vezes acontece deve assim acho que outras pessoas já já tem já ouviram isso o paciente chega eu morro de medo quando ele diz assim doutora eu fiquei pensando tanto no que a senhora disse o que foi que eu disse às vezes é uma coisa que eu nem disse né mas ele escutou bom ele escutou porque isso é para ele né então às vezes a gente mas a sensibilidade clínica vai dando esse esse norte para a gente acho que é isso né acho que é isso Renata queria quer encerrar eu só quero agradecer né a Eveline que já está tão cansada e a Flávia também e quero agradecer assim foi muito interessante porque eu convidei a Eveline e aí quando foi essa semana ela adoeceu e de sernato morrendo de medo de não poder participar né e a gente ficou aí na expectativa e foi ótimo a sua participação Eveline que bom que você pôde estar com a gente nesse momento né Flávia foi um prazer lhe conhecer né assim dialogar com você o que você trouxe para a gente sobre a psicologia foi super rico né e eu assim estou super satisfeita com o nosso evento com o diálogo que a gente pôde construir né a gente está cansado mas fica esse gostinho de quero mais né não se esgota né é não se esgota exato as meninas querem falar alguma coisa ou a gente encerra eu queria mais uma vez agradecer e dizer que realmente essa semana não foi muito fácil mas hoje foi o dia que eu que eu realmente amanheci melhor estava com muita muito medo de não conseguir participar e ainda bem que deu tudo certo essa troca é muito rica isso é muito bom aí fica é o cansaço mas é um gostinho de quero mais mesmo de querer trocar mais informação de querer estar junto de querer saber mais um da área do outro acho que isso é o que tem que ficar Obrigada Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite né a presença de todos também a atenção agradecer ao Alessandra a professora Alessandra por ter confiado em mim né para estar aqui hoje com vocês e eu aprendi muito né assim as falas riquíssimas as trocas também os alunos super atenciosos e curiosos gostei bastante da interação e espero aí que a gente possa fazer essas trocas também né Serra Talhada e Picos né nesses momentos de pandemia dá para a gente fazer por meios tecnológicos obrigada eu estava vendo aqui que o pessoal estava pedindo a foto Dani tem uma foto para a gente acho que Alessandra ia falar alguma coisa eu acho eu agradeço viu Flávia por você ter aceitado o convite né feito por mim né pela instituição como um todo Flávia é uma pessoa muito querida né por mim faz muito tempo que a gente não se vê né acho que vai fazer mais de um ano e meio de fato é uma pessoa que eu tenho muita consideração Renata amei a sua fala eu acho que eu gostaria muito de na graduação ter tido uma professora que falasse de psicanálise como você falou realmente eu acho que se eu tivesse talvez eu até poderia colocar um pouco meu pé assim né não sei se é a mesma coisa Alessandra porque assim realmente a ideia que a gente tem eu tive uma na graduação eu tive aula com uma professora que dava aula sentada com um monte de livro de Lacan que falava um monte de coisa que eu não entendia nada eu ficava meu Deus que bexiga lixa essa mulher que está falando que eu não estou entendendo nada entende então assim realmente é trazer essa perspectiva de que de fato a psicanálise ela não ficou lá lá atrás entende que de fato ela é acessível para a comunidade como um todo entende então acho que essa é a principal dificuldade da psicanálise realmente tentar trazer isso para para a sociedade né para mudar essa representação social que os próprios profissionais da psicologia tem entende então realmente foi foi muito bom nesse aspecto muito bom mesmo e bom bom se eu conseguir se eu atingir esse objetivo de fazer as pessoas ficarem curiosas pela psicanálise então foi já valeu a pena valeu a pena tá certo Dani cadê a nossa foto? é vamos ligando as câmeras aí só para a gente registrar o momento né Eveline por favor liga aí rapidinho só para a gente ver obrigada pela troca né então vamos vamos lá todo mundo aí todo mundo congela né porque são duas telas aquele momento vamos lá todo mundo só um instante que aí eu preciso fazer aquela colagem Oi Dani não na primeira tela só um instante pera vamos para a segunda tela agora todo mundo aparecendo peraí deixa eu sair vai foi foi pronto e os alunos só uma uma fala os alunos que ficaram com vontade de quero mais né a gente vai divulgar isso melhor mas aí durante a semana que vem vão ter mini cursos né hoje foi uma abertura das comemorações ao dia do psicólogo né Renata uma abertura e a gente vem com algumas programações vocês podem estar participando daí né daí tá com a garganta um pouquinho ruim né mas vou falar um pouco dos mini cursos de forma bem breve tudo já ativa aí pessoal boa noite novamente tô aqui minha garganta horrível espero que não seja corona é em relação aos mini cursos né a gente pensou em fazer os mini cursos próxima semana no horário da manhã né então a gente pensou no horário de nove a meio dia de segunda a sexta-feira né então cada dia vai ter um mini curso diferente eu vou falar rapidamente quais são os mini cursos mas isso a gente vai divulgar pra vocês né nos grupos e também vai ser aberto pra quem quiser participar mesmo não sendo aluno da FIS o primeiro na segunda-feira vai ser violência sexual contra crianças e adolescentes impacto sobre o desenvolvimento biopsicossocial e as formas de intervenção que vai ser Epitácio que vai ministrar o mini curso na terça-feira a gente vai ter psicoterapia online possibilidades e desafios com Dani na quarta-feira psicologia política com Larissa na quinta-feira Tiago vai dar psicopatia narcisismo e maquiavelismo o que temos em comum e na sexta o professor Alexandre Alessandro desculpa terapia de reorientação sexual o que a psicologia tem a dizer sobre isso vai ser feito um formulário já está feito o formulário está certo de inscrição eu vou passar pra vocês nos grupos e os outros professores também vão passar a gente vai divulgar isso e aí vocês vão poder se inscrever em mais de um mini curso quem tiver interesse também e vai ser gerado o certificado de participação nesses mini cursos aí em relação a isso começa segunda-feira vocês tem até domingo pra se inscrever nos mini cursos a gente vai se organizando eu vou parar que minha garganta tá doendo muito boa noite a todos e o evento foi maravilhoso não sou da área da psicologia mas eu fiquei encantada com as falas tanto de Renata como Eveline e Flávia foi maravilhoso boa noite a todos que bom que a gente pode se ver assim tava também morrendo de saudade de vocês e não tô em contato com vocês mais nas disciplinas mas também não vou me prolongar queria dar boa noite e deixar registrado meu agradecimento a todos os alunos e a todos os professores todo mundo que tá aqui conosco nesse dia que é nosso que é um dia de vitória aí da psicologia e vamos em frente que a gente tem muito o que fazer né para a nossa psicologia para a sociedade e tudo então boa noite para vocês e vamos continuar se engajem nos grupos tá certo para os minicursos um beijo gente boa noite boa noite